Eu vou gravar na minha mão mesmo aqui, te filmando. Já, já. Beleza? Ai, meu Deus do céu. Por que eu não estou aparecendo nessa live aqui no meu celular? Essa live não é falsificada não, hein, Alex? Porque eu estou com o meu celular aqui, mas não está no meu. Na página. Ah, nas páginas, na páginas. Ainda tem essa frescura, é? Hum. Hum. Ah, não sai mexer nesse treco, não. Vou falar aqui e dizer que hoje é um dia muito especial para mim, pois hoje é dia 16 de julho, pleno verão, e hoje nasceu mais uma filha do Vlad. Nasceu mais uma filha minha, graças a Deus. E nasceu linda, saudável, quase 3,5 kg, rapaz. Sabe, está pensando o quê? 3,5 kg, nasceu a Eva. Escolheu esse nome, você já deve imaginar que não fui eu, não. Eu jamais vou botar o nome, eu, se eu for escolher o nome de Eva. Porque eu acho que esse nome é italiano, mas é coisa de mãe. Aí a mãe botou agora na cabeça com o nome de Eva. Eu gosto de Raimunda, Maria. Esses nomes mais comuns, não é assim, não é? Maria, Raimunda. Hoje ninguém vê mais, Alex. Hoje a gente não vê ninguém mais colocar o nome de Raimunda. Elza, olha não, e só aquela aí é Sara. Inclusive, Sara é um nome bíblico. Ninguém vê mais colocando. Só é queixa. Né? É como é que faz os nomes trambólicos aí, né? Raica. Aí fala em Raica, a gente chega lá que ela quer Traveco, né? Eu aproveito e mando um abraço nos Traveco, Transgêneros, 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 Transporte, Transo, Tudo, que agora é tanta coisa que tem. Mas estamos aqui hoje em dia especial, Amigos que estão na live, Porque, falando sério agora, Mas eu fico muito feliz em Deus poder me patrocinar. Seis filhos. Seis filhos. Dois meninos e quatro meninas agora. Até a poucos minutos, até a poucas horas, A caçula era a Johanna. E agora a Johanna foi destronada. E agora é a Eva que está com poucas horas de nascida. Agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu filho Johanna está com 23 anos de idade, Está estudando, está batalhando. Já trabalha desde os 16 anos de idade. Eu o emancipei aos 16 anos de idade para ele começar a batalhar. Comigo não tem negócio de frescura, não. E eu nem era deputado quando meu filho nasceu. Meu filho tem 23 anos. Eu sou deputado só há 13, ou seja, Quando eu virei deputado, ele tinha 10 anos de idade. É uma figura muito amada. Os meus filhos são pessoas totalmente desprovidas de maldade. São muito humildes. Todos eles. A Micaela, a Ana Carolina, que é fonaudióloga. O Nil, que estuda lá em Brasília. O bicho fica sozinho lá. Aí eu venho para cá, ele tem que ralar e correr atrás. E agora a Eva, tem o Johan, que é o mais velho. E assim a gente vai tocando o barco. Aí eu vejo assim, rapaz. Me deu uma felicidade quando eu botei a filhinha no colo, assim. Quando eu botei. Só que ela nasceu muito branca, viu? Nasceu muito branca a minha filha. Eu queria que ela nasceu. Eu tenho um sonho de ter uma filha negona, assim, da cor da mamãe. Mas a mãe do Johan, com o Nil, ela é branca. Muito branca. E a minha atual esposa, a Amanda, ela é branca. Só que eu não queria que eu nascesse branca. Não é discriminação racial. Não vou me processar. Mas sonho é sonho, ué. Todo mundo vê só. Desde que vocês se entendem. Eu falo. Filho da negra Lucimar, filho da negra Lucimar, filho da negra Lucimar. Eu digo, eu tenho minha alma negra, minha cultura negra, meus hábitos, minha forma de dançar, minha forma de ser. É negro, 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 negro. É porque eu me sinto negro. Eu não sou meio termo. Vlad, tu não és branco e nem tu és negro. Tu és pardo. Pardo porra nenhuma. Sou pardo. Sou negro. Não tem. Ou é branco ou é negro, mano. E se me chamar de preto também, não vai me ofender. É tanta gente me chamando, oi meu preto gostoso. Esse meu preto está tão lindo. Rola muito, hein, Saru? Tem uma que me chama, que é a Rose, de preto feio. Eu digo, ela sabe que ela tem razão mesmo. Acho que ela tem razão mesmo. É isso aí, rapá. Galera, já está participando aí. Eu vou te chamar só de Maria Jurema. Maria Jurema, ela está aqui ajudando a mim. Olha só o Rinaldo lá de Corradinho, meu doutor, me dá um abraço. Corradinho é terra boa. É. E tio Cuca também. Enfim, bora para os perigos. Terra do Ariramba, meu parceiro. Teve uma que disse que preferia Joana do que Raimunda. Ah, Joana, o nome da minha sobrinha Joana, o nome da minha avó, Joana Costa, que já se foi. Mas Raimunda é bom. Eu acho. Porque a Raimunda a gente pode chamar ela de Mundinha. Mundica. A gente pode chamar ela de Mundica. Ah, por exemplo, é. Acabou isso. Tem uma lá na rua que é Mundica, Joana. Ah. Bom, estão perguntando aqui quando é que tu vai mandar a emenda para Bragança. Bragança? Bragança dói show, mano. Pergunta aí para o Raimundão da Rodoterra. Raimundão da Rodoterra, atual prefeito da cidade. Para você ter uma ideia, quando eu fui gari na prefeitura, o Raimundão era motorista. Estava começando, ele nem era empresário, ele só era empreteiro. Eu trabalhava juntando lixo, jogando no caminhão que ele dirigia. E o Raimundão, há 30 dias atrás, entrou no meu gabinete lá em Brasília. Sabe o que o Raimundão fez? Se, Vlad, eu vim aqui, mano, não foi nem para te pedir não, porque eu já estou com vergonha. Sabe o que eu vim aqui? Eu vim a agradecer. Agradecer. Então, pergunte para o Raimundão, que foi o que eu já fiz. Eu vou anunciar aí, oficialmente. Quando eu falo lá em Bragança, eu quero mandar um abraço para o meu parceiro. O Jade, meu brother, e todo o pessoal da TV Mania, canal 22, Rádio Mania, para o meu amigo Gilberto, para toda a família Solidariedade de Bragança. Então, em Bragança, ambulâncias, semi-UTIs, patrulhas agrícolas mecanizadas, casas de farinha, dinheiro para caramba na saúde. Para você ter uma ideia, eu sou o primeiro colocado, disparado, em liberação de recursos e equipamentos para a cidade de Bragança. Falcão de voto? Não. Frequento Bragança desde criança, quando eu ia vender picolé na praia do Ajuruteu. É amor, é carinho. E gosto muito do Raimundão e adoro a esposa dele. Adoro. Uma mulher respeitada, uma menina esforçada, apesar de ser bem mais jovem. Porque a esposa dele é bem mais jovem que a minha. Eu sou pau velho já, né? E a minha tem 27 anos de idade. É que teve filho hoje. Que nasceu. Aí, vai, não quero. Vou chamar só ela de mundica. Mas é. Ainda tem aí, Maria Raimunda? Olha, tem muita coisa. E a galera pedindo muito abraço, né? Porque Marabá... Marabá é terra boa demais. Marabá terra. Olha, Marabá mandei veículos aí para ajudar a guarda no espalho. Salva terra. A terra da dona Maria Pedro... Da minha querida amiga Maria Pedrosa. Terra lá do Pingo d'água, onde eu me jogo bacana quando eu estava doidão. Uma época eu ia para lá, me jogava lá. Pingo d'água gelada para caramba. Meu amigo Salles, lá em Joane, que prepara meu peixe frito. Meu amigo Churiba. Ei, Churiba! Ah, onde você falar daí de qualquer... Eu sou um deputado que eu rodo. Mocajuba, terra maravilhosa. Estamos na briga para a questão do Banco do Brasil. Estivemos aí, mas a prefeita, juntamente com a deputada Elcione, foram fazer merda lá em Brasília. E deu uma parada. Mas eu vou continuar na briga para a gente restabelecer o Banco do Brasil aí na cidade de Mocajuba. Estava encaminhando tudo. As duas foram se meter lá para fazer merda. E agora a questão do Banco do Brasil está aí. Porque o pessoal ficou invocado lá. Começou a vir muito pedido político, muito pedido político. Quando eu já estava canalizando a parada. Já estava tudo bacana, Maria Raimunda. Está tudo bacana a parada do Banco do Brasil. Ele sabe. Quem foi lá fui eu. Eu levei o superintendente nacional do Banco do Brasil na cidade. Botei o cara no avião e levei lá para ficar de frente com o povo. O cara assumiu o compromisso. Passa uma semana depois, vai prefeita, vai vereador. Vai Elcione e Barbosa. E vão se meter lá o quê? Aí começou a ir gente para lá. Por que eles não foram na frente como eles? Sabe, vamos dar uma parada que está vindo muito negócio de pedido político aqui. Quem melou o assunto Mocajuba foram os barbalhos. Pronto. E eu estou invocado com esse negócio. Porque não pode fechar o Banco do Brasil. Não pode. Não aceito que feche o Banco do Brasil. Estão querendo fechar de Baião. Estão querendo fechar da minha querida terra da Pororoca. São Domingos do Capi. E isso vai dar confusão. Depois tu diga que o Vlad faz muita confusão. Ah, porque o Vlad é brigão. Brigo. Brigo para botar comida na mesa. Brigo para gerar emprego. Brigo para gerar uma educação de qualidade. Brigo e resolvo e trago mesmo. E a questão do Banco do Brasil será uma das nossas brigas. Estão falando, achando que... Acho que as pessoas não sabem, né? Que Ibera emenda para Curuçá. Curuçá? Porra! Curuçá, meu amor. Seis quilômetros de asfalto para o prefeito Tarrapa. Já inaugurei aí. A academia em aço inox já está funcionando. O parque infantil já está funcionando. Ambulanças e trator agrícola já entregue para o prefeito Tarrapa. Aí em Curuçá, o município que você falar, eu estou arrochando. Estou botando para cima. Curuçá, sabe o que é? É que as pessoas precisam se informar. De quem realmente está trabalhando, Maria Raimunda? Para o seu município. Tem muita gente, por exemplo, que está cobrando aqui, mas não sabe que eu já levei. Bragança, sou o primeiro colocado. Aí em Curuçá, que é uma terra que eu adoro, terra do nosso carimbó raiz, estou derramando as coisas para aí. E eu não estou dizendo, ah, que vai acontecer, ah, que é talvez, ah, que é uma hipótese. Não tem essa não. O que eu estou falando, eu já entreguei. Tanto que o prefeito Tarrapa, vereadores, secretários, estiveram conosco no último dia 5, no nosso evento, lá no estacionamento do Bangueirão, já recebendo a terceira remessa de recursos para o nosso município de Curuçá. Mas talvez seja porque o Helder estava por lá, né? O senhor mandou as emendas e aí o senhor falou que o cara... É, João, olha para lá, na hora do vamos ver, vamos ver qual é a parada, rapá. Olha, o povo está dizendo que o bate-papo está sendo bom, porque ele está respondendo. São João da Ponta... São João da Ponta, eu quero ir lá pegar uma ponta, para ajudar na minha campanha. Mosqueiro, Mosqueiro está dizendo que está ligado. Ah, Mosqueiro é a minha terra querida, terra da Mariana, terra da prefeita, da nossa querida Socorro. Até hoje o povo de Mosqueiro sente falta, que é a questão do trio elétrico. Né, que eu metia o trio elétrico, botava o trio elétrico, aí o dono da barraca faturava, as tapioqueiras vendiam mais, a vendedora Itacacá vendia mais, o meu amigo que ia vender a latinha de cerveja dele vendia mais. Os ambulantes ganhavam o dinheiro deles, pronto, proibiram o negócio de trio elétrico, aí eu briguei, briguei, acabei ficando sozinho, sabe o que a gente também não vou mais? E me recuei, fiquei sozinho na porrada, agora fico sentindo falta do Vlad. Mas acabei de botar uma ambulância semi-UTI para servir o Mosqueiro, botei outra para servir, Ico Araci e Oteiro, e tem creche sendo construída pela Prefeitura de Belém, além de recursos para a guarda municipal, aqui em Belém, o Zé Naldo Coutinho está com o seu riso bem aqui. E você pode perguntar o que quiser, para mim não tem onda não. Só não pede o meu cascalho, porque a Maria Raimunda comeu a todo o meu cascalho. Olha, eu deixei água aí. Estão perguntando quem é o parlamentar que se esconde em Brasília, mas aqui em Belém fica denegrindo a imagem de que estão trabalhando. Porra, dei vários, mas, cara, vou te falar na real. Eu pago um preço por eu ser sincero. Eu pago um preço por eu ser verdadeiro. E político que ele é evangélico nessa cidade, quando ele voa para outra cidade ele é católico. Quando ele sai da outra cidade ele é marçom. Quando ele sai da outra cidade ele é macumbeiro. Em cada cidade ele tem uma personalidade. Eu não tenho. Todo mundo sabe. O meu jeito é assim, jogadão. Eu gosto de andar descalço. E a minha filha, a Yohana, não puxou o minas. Botou uma sandália nele, ela fica doida. Eu põe em sandália, cara. Eu põe em sapato e começo a ficar doido. Eu fico doido. Eu não gosto de usar terno. Quem dera que um dia aparecesse lá na câmara um negócio para a gente não usar terno. Eu não gosto. Mas também, claro, não abusar, usar camiseta na câmara. Mas quem pudesse usar uma roupa mais leve, os da terno ali, é horrível, entendeu? Oren, está perguntando se você está nessa conta das emendas. Oren, é só perguntar aí para o Junhão, meu fofo. Preparou uma galinha caipira, um panelão de frango caipira desse tamanho lá no sítio que me levou. É doido. Meio um monte de gelada lá com ele e comi caipira que eu acho que eu saí zonzo. Eu fiquei tão zonzo que eu fui dormir no carro. Mas lá, para o Junhão, para lá para o Junhão, já entreguei em praça pública. Agora, há pouco tempo agora. Em praça, adorei o povo lá. Pensa num povo bacana. Abreu Branco quer saber como é que tu vai. De novo? Ai, você quer que eu me mude aí para Abreu Branco? É só concluir lá. Orenha, terra do Seixo. Que é de riozão gostoso na frente da cidade. Junhão está doido. Até para a comunidade quilombola, Junhão. Tudo certo. Patrulha agrícola mecanizada. A patrol já entregamos. Só a patrol, meu irmão, 400 mil. As ambulâncias já entregue, inclusive 100 mil UTIs. Tudo enchendo e derramando naquela cidade de Orenha. A cidade lá do Garcês, que é a minha querida cidade de Breu Branco, que é o Garcês, era o vice. Aí assassinaram o titular. Aí o rapaz acabou assumindo. Teve que, por força institucional, constitucional, teve que assumir por seu vice. Mas lá é disparado o Vlad. O município de Breu Branco é um município que eu amo, que eu adoro as pessoas. Frequento as comunidades quilombolas e as etnias indígenas. E ali já é inaugurado muita coisa. Muita coisa para entregar. Caçamba, ônibus escolar, academia, parque infantil. E um parêntese, viu, Maria Raimunda? Um parêntese muito importante. Nenhum deputado do país tem projeto para as crianças. Hoje nasceu a minha filha. Quantas filhas e quantos filhos não nasceram nesse país hoje? As pessoas dizem, a criança não tem título de eleitor. A quem meu filho beija? Meu coração, o quê? Como é que fala? A minha boca doça. A minha boca doça. Muito obrigado. Então é isso. Criança em mais semelhança de Deus. Só de parques infantis já foram mais de 50. Eu me lembro, minha gente, que tem uma comunidade muito distante. Que é a comunidade do Lago Grande, em Santarém. Da sede do município de Santarém, lá para o distrito de Lago Grande, de avião dá quase uma hora. De barco dá quase oito horas. Eu fui e meti a academia lá dentro do Lago Grande e meti parque para as crianças. Quando a gente liberou, parece que as crianças estavam em outro mundo, nunca tinham visto um parque. Nunca tinham visto um parque. Não tem uma alegria. Quando nós inauguramos, foram dois parques, porque a cidade é maior, no município de Curionópolis, lá que o prefeito Adonei. Nós inauguramos duas academias e dois parques. O parque foi comprado, não tem recurso. Um recurso captado lá em Brasília, com as minhas emendas parlamentares. Mas teve também dinheiro próprio, né? Não, nos parques não tiveram, não vou mentir, não. Dos parques não tiveram, não, não teve dinheiro próprio, não. Mas tem para as ambulâncias, né, que o senhor já teve que dar. Ah, sim, sim, as ambulâncias já comprei. Mas o negócio de mentir aqui para querer me promover, não sei fazer isso ou não. Não, as ambulâncias entreguei para o senhor Silvano, lá em Altamira, que é um senhor de mais de 80 anos de idade, é um pequeno produtor rural. E ele cuida das pessoas carentes que estão sendo tratadas de câncer. Então, ele pega, ele traz com recurso para cá e coloca no abrigo e cuida. Ele não tinha ambulância, eu não consegui com emenda, porque é uma instituição. A lei não nos permite mandar emenda parlamentar para instituições. E eu disse que ia comprar e comprei lá no meu amigo fiado. Já até acabei de pagar lá com o Rui, lá na Mônaco, veículo. Eu chego lá, se eu quiser comprar 10 carros, ele me entrega. Eu tenho fiado, tenho crédito lá. O Jordi, pelo amor de Deus, o Jordi é ridículo. O Jordi teve, na primeira eleição dele para deputado federal, porque ficou usando muito o esquema aquele negócio de pedofilia, ele ficou muito na mídia e o povo foi no embalo. Aí depois veio o escândalo do aborto que envolveu ele, onde a esposa, ele foi pego no grampo, a voz dele, ele pedindo para a mulher tirar o filho. Aquilo ali fez ele cair para 70 mil votos, ele bateu na trave, na trave, na trave. E agora, porque ele dá palestra, pode falar, Jordi, diz que a minha mentira é que eu vou para o debate onde tu quiser. Cara a cara, olho no olho. Já falei, eu sou um homem de uma personalidade só. Comigo não tem nada de fuleiragem não, mano. Ou tu gosta de mim ou tu não gosta, mas eu tenho de uma personalidade só. Sabia que tem políticos que você pergunta? Vem cá, Maria Ramunda, deputada Maria Ramunda, tu és Remo ou tu Paissandu? Nenhum dos dois, eu sou Pará. O que vem? Não. Eu sou remista. Porra, será que porque o cara é deputado, o cara não pode escolher? Tem colega meu que é Paissandu. Pô, beleza. Já pensou se existisse só o Paissandu e não existisse o Remo? E se existisse só o Remo e não existisse o Paissandu? Aí, numa vez, perguntaram para um colega meu, deputado estadual, e eu sei que ele é remista, porque ele ia lá para a galera junto comigo, há muitos anos. Aí, um colega meu perguntou, eu sei o Remo ou Paissandu esse? Nenhum dos dois, eu sou Pará. Eu digo, vai que tu não é remista mais não? Não, eu sou Pará. Não, porque eu não posso. Eu não, eu sou remista, sou remista, sou remista. Mas eu admiro a galera, a comunidade bicolor. Mas também, na época de Banda Vlad, eu fiz de graça show para ajudar o Paissandu dentro do campo do Paissandu. E a galera sabendo que eu era remista. O pessoal veio me pedir, aterrou, me colou, pediu para eu dar um show de graça. Eu montei toda a estrutura e fui para dentro do campo do Paissandu, do Almirante Barroso, e fiz show lá para eles. Nem por isso eu perdi o meu pedaço. Mas eu sou remista, desde criança sou remista. Estão perguntando aqui sobre a carreta digital do Vlad. Ah, passou, né? Passou, mas aquilo ali durou. Foi bom. Porque foi, foi bom. Aquilo eu mantinha com recursos próprios. Eu botei 33 computadores em cada carreta, montei. Mas naquela época, ainda estava começando a onda digital. As pessoas ainda estavam começando a aprender o Word. Não tinha onda do WhatsApp, entendeu? Eu não tinha ainda. Então, eu me preocupei muito, porque as pessoas eram analfabetas digitais, inclusive eu. Então, eu montei, tive as duas ideias e montei uma. Eu botei uma para o sul, o sudeste do Pará e a outra ficou correndo para cá. Estou perguntando por que você não veio para governador. Porque eu não me sinto preparado para governar meu Estado. Não sinto. Quando Deus tocar meu coração e me preocupar emocionalmente e tecnicamente. Eu não posso, irresponsavelmente, por causa de vaidade, pegar e simplesmente botar uma campanha para o governo do Estado. Governar um Estado não é para qualquer um. É muito preparo técnico, é muito preparo espiritual. E eu não me sinto preparado. Eu tenho humildade de dizer para vocês. Eu não tenho preparo técnico ainda para governar o meu Estado. E o meu Estado não é qualquer coisa. Eu não posso botar nas mãos de uma pessoa que não tem competência ou que não se acha preparado. Eu não me acho incompetente. Porém, não me acho preparado para governar o meu Estado ainda. Em São Miguel do Guamá, tem alguma coisa? Tudo. Tudo. São Miguel do Guamá? Eu já comecei a asfaltar em São Miguel do Guamá 50 ruas. É a maior campanha de asfalto da história do município de São Miguel do Guamá. Dinheiro na conta, asfalto comendo no centro, duas academias, patrulha agrícola mecanizada, casas de farinha completas com aradora, capinadora, hidráulica, tudo para a Secretaria de Agricultura. Eu, graças a Deus, no município de São Miguel do Guamá, nós somos assim, ovacionados ali. Sou muito querido e respeitado na cidade. Para você ter uma ideia, todo mundo ali, não tem negócio de partido lá. Todo mundo gosta do Vlad ali. Eu sempre fui primeiro colocado. E agora, até para a saúde, quase 3 milhões de reais dinheiro na conta. Sabe por quê? Porque esse menino aí, o nome dele do prefeito lá é Antônio Doido. O cara é doido mesmo. Pensa num cabra trabalhador. Menino novo, trabalhador, solteiro, viu, Maria Ramunda? Solteiro, usou um brinquinho aqui, é todo boy, todo gatinho. Mas o cabo é trabalhador, o cara é esforçado, ganhou o meu coração. Então, o que é que é? Tu quer asfaltar a rua, mano? Ah, vai o dinheiro. Eu, pá! E o que é que eu estou precisando de patrulha agrícola mecanizada para a gente fomentar a agricultura, da agricultura familiar? E eu, pá! Casa de farinha, pá! Saúde e arrochei para lá. Não tem. Ninguém põe no Vlad lá. É se tu apoia ou se tu está no lado do Jatênio, apoia o Jatênio. O Jatênio não é candidato a governador, mas eu morro abraçado com o cara. Gosto dele, meu brother. E você pode fazer alguma coisa pela UPA de Marabá? Posso, com certeza. Porque a UPA está parada. Nossa, mas aí o prefeito tem que me procurar, o secretário de saúde tem que me procurar. Eu sou deputado, não sou vidente. Eu não consigo visualizar tantos e tantos milhares de problemas espalhados no estado do Pará. Eu tenho caciques indígenas que me procuram. Eu tenho vários líderes quilombolas que me procuram, que são brothers do meu coração. Eu adoro, porque vocês sabem da minha cultura negra. Eu já falei, minha alma é negra, minha cultura é negra, meus hábitos é negro e eu nasci do ventre, do útero, de uma negra, de uma preta, que é a negra Lucimar. Então, foge do contexto político. Eu não faço nem questão de publicidade. Eu faço para uma questão de raça, de afinidade com a raça negra que eu tenho. Então, eu tenho ajudado muito e temos sim como ajudar, porque o meu relacionamento em Brasília é um relacionamento de 16 anos, não são 16 dias. E vocês sabem que eu sou um cara que eu conquisto. Eu sei ganhar as pessoas lá em Brasília. Então, lá do faxineiro aos ministros, todos os caras me respeitam, me consideram. É por isso que eu estou batendo esse recorde aí. Estão dizendo que Corací está precisando de ti. Corací, Corací está lá, Sorriso FM, que apoia a cultura, o Neocínio, com muitos eventos culturais, a gente tem ajudado lá. Acabamos de produzir recursos para asfalto, para asfaltar umas ruas lá. E eu estou aguardando o Zenaldo. Zenaldo, vem embora, me procura, bate na porta, mano. O médico não vai saber se você está com dor, se você não dizer ai. Se você marcar uma consulta com o médico, chegar lá com o médico, doutor, eu estou doente. Aí o médico vai dizer, pô não, se você ficar calado, o médico não vai saber onde é que tu está doente. Tu tem que dizer, ó, está doendo aqui, está doendo ali, estou com dor aqui. Daí o médico vai para escrever. Assim é o deputado. Os prefeitos ou secretários, até mesmo os colegas vereadores, precisam nos procurar. Dizem, ó, deputado, precisa consertar a ponte tal, a gente precisa comprar um raio-x, por exemplo, Novo Progresso. Um município que existe há 50 anos, Maria Raimunda, nunca tinha tido um raio-x. Eu entreguei agora, em 30 dias, o raio-x em Novo Progresso, um município que eu nunca havia pisado na minha vida. E eu botei lá. Quantos políticos não passaram nesses 16 anos? Por exemplo, outro exemplo, município de Santarém. Santarém existe há 350 anos, 350 anos. Precisou nascer o Vlad para comprar um tomógrafo, só porque custa um milhão e meio de reais. E um tomógrafo não é para salvar a vida somente dos filhos de Santarém, não. Porque o hospital de Santarém atende a região do Tapajós e vai salvar milhares de vidas. Nosso tomógrafo já vai desembarcar daqui a 10 dias. Já compramos e já pagamos o nosso tomógrafo. Então, essas pessoas, elas vêm o que bate na porta da gente. E traz os problemas. E eu vejo algumas coisas eu posso, outras coisas eu não posso. Tem cara que promete tudo, o céu e a terra. Eu não. Eu chego, eu assumo aquilo que eu posso. Eu perco o voto, mas eu não perco o respeito. Paragominas, teve alguma coisa para Paragominas? A terra do meu amigo Adi Santos, parece que o nosso amigo aí, o Paulinho do Cartório, o prefeito da cidade. Acho que ele está cheio de dinheiro e nunca me procurou, não. Mas já botamos escolas digitais, sei lá, já fizemos algum trabalho. Mas eu acho que tem muito dinheiro lá. O Paulinho não é muito de procurar, não. E eu sou de atender aqueles que me procuram. Como eu estou te falando, o Estado do Pará tem 144 prefeitas e prefeitos. Tem mais de mil secretários municipais. Então eles têm que chegar junto e trazer as problemáticas. Mas já botamos algumas coisinhas para lá. Falaram assim. Deputado, o senhor tem feito muito para Pará. Gostaria que o senhor fizesse um projeto de inclusão social para a população LGBT. Com custos profissionalizantes e um micro-ônibus ambulante para vender a população. Porém, para esse tipo de... Ah, tenho maior carinho, maior respeito. Poxa vida, o meu trio elétrico já perdeu as contas. De quantas vezes saiu gratuitamente para ir animar as festas do movimento LGBT lá em Marudá. Inclusive, fui para o meio lá do movimento LGBT. Me meti lá no meio e tal. Dancei. Tenho a minha amiga Beatriz. A Beatriz é uma menina muito forte. É uma transgênero. E a Beatriz, ela é agora membro do Partido Solidariedade. Estava há mais de 15 anos no PSDB do governador. Deixou o PSDB. Veja só. Uma coisa é um partido que tem como líder um governador de um estado que tem uma caneta pesada. Outra coisa é fazer parte de um partido que tem 14 deputados e só tem eu. Mas ela deixou o PSDB bem com a gente. E nós já estamos delineando uma série de projetos para fortalecer o movimento LGBT cada vez mais. Já houveram várias conquistas. É importante dizer às minhas irmãs e aos meus irmãos, às lésbicas, aos gays, aos transgêneros, às drag queens, a todo o pessoal do movimento, que eu tenho projetos importantíssimos protocolados em tramitação da Câmara dos Deputados que defende os direitos em favor do movimento gay e do movimento LGBT em todo o território nacional. Salinas. Salinas, Salinas. É muito bom a gente falar de Salinas. Muito bom de Salinas. Está bom então, né? Olha, é muito bom falar de Salinas. O Hospital de Salinas está bom, deputado? O Hospital de Salinas, eu não sei se o Hospital Municipal, mas o Hospital Regional. Eu nem pude ir, mas eu mandei. Se você for agora na minha página aí no Facebook, você vai ver os médicos do hospital me elogiando, o diretor anestesista do hospital me elogiando, os dois melhores equipamentos do mundo. Eu comprei 600 mil reais, está lá. Eu comprei, é um nome estrambojo, que é nebulizador, nebulizador, que é para atender as crianças. Vários equipamentos pediátricos. Compramos equipamentos de última geração, tudo novo, cerca de um milhão e meio de reais. Foi entregue agora coisa de dez dias. Eu não pude ir, mandei o meu filho, o Johan, e foi lá. Então hoje, a capacidade para salvar vidas diante de um diagnóstico de média e grande complexidade, aumentou a nossa capacidade. E nunca, veja só, eu te confesso, sou muito pouco de frequentar Salinas. Bem legal, quem gosta é a praia de Salinas. Por exemplo, principalmente em época de férias, é muita gente. É muita confusão no trânsito, para mim não dá. Então me leva para a beira de um rio, me leva para fazer uma piracaia, me joga para jogar uma tarrafa em algum lugar, para me pescar o peixe com o maio. E eu bebo qualquer coisa, eu bebo até aquele vinho com a Tinha das Trevas, eu tomo. Não tem o Tinha das Trevas? A gente dá três goladas, eu já estou doido, já estou virado. Já estou virado. Eu tomei lá agora, nos últimos dias agora, eu tomei lá em Santo Antônio do Tauá. Aí eu cheguei lá, estava lá entregando, entreguei a ambulância, aí lá entreguei a Rádio Povão, lá. Aí eu peguei lá, foi assim que eu olhei, assim, eita porra, clavental da Cantina das Trevas, que me dá uma golada. E não é que a porra é bom? Não é que a porra é bom? Rapaz, eu dei umas três, quatro goladas, quando eu já mandei, que é baratinho. Acho que é vinte e conto, cinco litros, olha. Deu aqui a teba. Agora tu dá três goles, mano. Tu já está doido. Dançando carimbó, calipso, está virando Joel, uma chibinha, tu está virado. Eu saí de lá feliz da vida. Estou aqui inteirão, graças a Deus. Bom, o Roberto Antojo, ele gostaria de saber qual a possibilidade de ajudar na implantação de um centro de especialidade médica em Belém. Nós já temos vários centros de especialidade, né? Nós temos vários centros de especialidades. Agora, o meu foco, mano, viu Roberto, é interior, mano. Eu não sou mais deputado da capital. Porque se aqui tem violência, se aqui tem problema no pronto-socorro do Guamá, no pronto-socorro da 14, se aqui nós temos uma série de problemas, de políticas sociais, imagina o interior. Imagina quem mora em Placas. Imagina quem mora em Marapanim. Imagina quem mora em Nhangapi. As dificuldades do povo interiorano são muito maiores. Então, o meu foco, tenho botado muita, mas muita coisa para o Zenaldo. E o Zenaldo acaba homem para dizer. Se for uma colada de 17 deputados, vão dizer, o cara é o Vlad. O cabra é o Vlad. Mas eu sou deputado do interior. Hoje eu sou deputado da roça. Hoje eu durmo numa roça, acordo noutra. É onde está a comida que eu gosto. Onde está meu frango caipira, buchada de bode, carne de sol. Onde está o sorriso simples. Lá ninguém olha para a frescura se está usando grife, se está usando perfume caro, se está usando barato. A na capital ainda tem muito egoísmo. Ainda tem muito egoísmo. Posso perder voto, mas é verdade. Mas o povo do interior e outro, o povo nordestino. Sabe que o nosso interior do estado, Capitão Poço, a cada 10, 9 é o nordestino. Pensa num povo bacana. A maioria do pessoal sul-sudeste do Pará, dos agricultores, o pessoal da agricultura familiar é nordestino, é o cearense, é o piauiense, é o pessoal de Roraima, é de Rondônia. É pessoal muito bacana. Então a afinidade é grande. Por isso que eu moro mais no interior do que na capital. O senhor está recebendo muito parabéns. Tem gente aqui dizendo que se vier para a federal tem o seu voto, mas queria que o senhor viesse para a senadora. Mas está na mão de Deus. Realmente já estou no quarto mandato, já estou cansado. E Tupiranga? Tupiranga? Ah, Deus, sou ídolo lá. Sou morenão da rapaziada, das meninas lá. Todos meus amigos. Ei, meu amigo Frank Souza, meu amigo Leozão, pessoal da Jove FM. Tupiranga, prefeito Milés, minha madrina e esposa dele. Olha, ele apoia o Helder, viu? Ele é PMDB, o prefeito Tupiranga é PMDB. Pegou o município arrombado lá, numa situação difícil. Aí eu fui para lá, estou ajudando. Derramei logo 2 bilhões de asfalto na conta lá para ele, o asfalto virando lá. Entreguei patrulha agrícola para ele. Entreguei casas de farinha. Entreguei aradora, ambulância e carro para a ação social. A esposa dele que faz um trabalho maravilhoso. Primavera também recebeu. Ah, Primavera, está lá inaugurado. Se você entrar na cidade, a cara já é outra. É asfalto, bem no canteiro, a prefeita Renata Souza, a mulher do Jajá. Nós botamos a academia, botamos o parque para as crianças. Joguei capoeira com a galera lá. Entendeu? Ambulância e vou conseguir a pá carregadeira que eles estão querendo para lá. A Cará recebeu também, né? A Cará, sabe o que eu almocei agora? Que pagou, inclusive pagou a boia para mim. A prefeita Amanda. A prefeita Amanda Martins e o esposo dela. A Cará, está doido, a Cará. Onde que eu estou andando a Cará ali e eu estou derramando as coisas? Estão perguntando aqui insistentemente quem é que se esconde em Brasília. Vai, marca a presença e sai. Não, só covarde, 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 covarde. Tu, Eder Mauro, tu é covarde. Isso não se faz, meu irmão. Não se faz. Não tem medo não. Você, quando eu fui para cima de ti, a primeira coisa que tu falou foi mal da minha família. Porque quando você fala que um homem não tem o respeito da família dele, você mexe com todo mundo. Se você fala, olha, Antônio, ou Raimundo, ou Zé, tu não tem o respeito da tua família, tu mexeu com aquela pessoa, com a mãe dele. Tu mexeu com os filhos, tu mexeu com a esposa, tu mexeu com toda a minha árvore genética. Mas toda a minha árvore familiar genética, todos nós te perdoamos. Porque talvez você não saiba o real significado da importância da família de um homem. Eu sou filho de uma mãe solteira e nunca escolhi isso de ninguém. E eu tenho orgulho, mas eu conheço e sei a definição do conceito familiar, da importância da família. A primeira coisa que ele falou, de vir para o debate, mas quem não falou que eu estava mentindo? Não, a primeira coisa que ele falou é assim, Vlad, tu não tens o respeito da tua família. Eu jamais vou falar que você não tem o respeito da tua família. Porque eu quero debate com deputado, deputado com deputado, Eder Mauro com Vlad. Eu vou dizer que o Eder Mauro, que você não tem o respeito da tua família, pelo amor de Deus, quero saber da tua família. No lugar de dizer que você não tem o respeito da sua família, Eder Mauro, eu posso dizer e afirmar que você, deputado Eder Mauro, você não tem o respeito do povo. Que você enganou o povo como um falastrão, mentiroso, enganador e traidor, covarde. Porque o senhor, deputado, há mais de 30 anos, há mais de 30 anos, o senhor é funcionário público. Funcionário público que tem direito adquirido. Ser funcionário público é um verdadeiro sacerdócio. É uma escolha. Assim como tem uns que escolhem a carreira empresarial, outro escolhe a carreira militar, tem as pessoas que escolhem o quê? Trabalhar no Ministério da Saúde, ser da Polícia Federal, ser da Justiça Estadual, ser do Ministério Público Estadual, é sacerdócio. E você escolheu ser funcionário público. Onde? Secretaria de Segurança Pública, o senhor delegado. E vem uma matéria, um PLN 2, que é um projeto de lei, que veio com a intenção de engessar. Este PLN, que o Eder Mauro fugiu, registrou a presença para não perder o dinheiro, o desconto no seu salário, viu, Maria Raimunda? Ah, é assim? É assim. Perde R$ 1.500. Um deputado, se ele não registrar a presença, ele pega a falta, ele desconta o dobro. Ele desconta R$ 1.500. Ele foi garantir os R$ 1.500 dele, e na hora do voto, fugiu ele, fugiu Arnaldo Jordi, aquele do aborto, e fugiu Edmilson Rodrigues, que é professor concursado na Universidade Federal do Pará. Quem é que representa, então, o funcionalismo público no Estado do Pará e no Brasil? Sabe quem esteve na defesa? Eu aqui, ó. O que eu dou é a cara para apanhar. O pessoal falou assim para mim, Maria Raimunda. Olha, Vlad, tu é temer, sou. Então, tu tem que votar a favor da PLN-2. Eu digo, bacana, eu vou votar a favor da PLN-2 para proibir concurso no ano de 2019, qualquer concurso público, se fosse aprovado, para impedir aumento do funcionalismo público. Olha, se tu votar, a gente vai tirar os carros. Tu pode tirar essa porra, que eu não estou nem aí, não. Não é cargo. Tu tem cargo no governo federal, eu tenho. Então, tu é governo, sou. Sou governo, sim. Então, tu tem que votar a favor. Vou votar, não. Pode tirar o que vocês quiserem. Porque entre o governo e o povo, eu tiver que escolher, eu sou o povo. Eu sou governo na hora dos benefícios. Olha, vai ter ambulância para o Estado do Pará. Tu é governo, sou governo. Tem um monte de trator, tem emprego, tem equipamento de hospital de salina. Tu é governo, sou governo. Mas trair o povo. Não sou governo, não. Não sou governo, não. Não dá, Silva. Não dá, Silva. Fugiram. Fugiram, eu aponto o dedo na cara deles. Vocês são covardes. Você, Edmilson Rodrigo, é um covarde, falastrão, mentiroso. Diz na minha cara. E é duas vezes, Edmilson. A do Éder é a primeira. A do Éder Mauro é a primeira. Edmilson, duas vezes tu é fujão. Eu aponto aqui na tua cara. Tu, Éder Mauro, é fujão, covarde. Porque pior que tu és, tu és funcionário público. A tua traição é dupla. Tu trai como deputado, tu trai como delegado. Um povo que tu jurou amor e um povo que te ajudou a eleger. O funcionário público votou nele em peso. E ele, na hora de ir lá, garanti não. Sabe quem foi fazer a porrada? Ela foi eu. Fui brigar. Fui lutar. Eu sou líder. Sou o único líder partidário da região norte-nordeste do Brasil. Reuni os meus 13 deputados e determinei. Digo, quero contar com a colaboração de todos. Mas lá, nós somos da base do governo. Soma, nós vamos votar contra. O fato de você dar base... Uma coisa é ser da base do governo. Outra coisa é você ser marionete. Outra coisa é você se deixar manipular. Tudo tem limite. Não é por causa que a gente é da base do governo. Se o governo mandar a gente matar os nossos aposentados, a gente vai ter que matar os nossos aposentados. Tudo tem limite. Chegamos aqui. Opa, não. Mas o pessoal está fugindo. Deixa fugir. Mas nós somos caba-homem. Não vamos ficar aqui. Vamos segurar e vamos garantir o direito dos funcionários em público. E ganhamos, graças a Deus. Mesmo com a fuga covarde desses vagabundos. Os outros três só garantiram o dinheiro. O dinheiro do salário. O salário. Eu não. Marquei presença, fiquei lá para votar. E é bom você puxar aí no site para ver. Quem mais trabalha contra o Pará e contra os benefícios? Isso, tem muita gente lá. Eu prefiro falar dos que trabalham. Bem, eu poderia aqui. Eu vou fazer propaganda para a concorrente, mas eu vou falar. Josué Bengston, que não é paraense, chegou na década de 70, vindo do sul do país para começar a vida dele como pastor aqui. E prosperou muito. Quem dera que todos os paraenses natos da veia, como eu, caboclo, índio, trabalhassem a metade do que trabalha. Então ele merece o meu respeito. Outra coisa que eu quero concluir aqui. José Priante, é sobrinho lá do Helder Barbalho. Cabá trabalha. Eu poderia dizer, não, ele é barbalho, ele é sangue dos... Mas trabalha. Ele trabalha. Trabalha mesmo. Eu vou mentir aqui que o cara não trabalha? O Lúcio Valle. Parece que o Lúcio Valle vai fazer a merda. Lúcio, vai fazer... Já te falei. Vai fazer merda. Parece que vai aceitar ser vice na chapa do Helder Barbalho. Ele tem uma reeleição garantida para deputado federal. Um menino bom. Menino trabalhador. Trabalhador. Tem que estar a Eucione. Isso é uma desgraça. Eu não trabalho nada. Aquela Simone Morgado consegue ser pior do que a Eucione. A mulher preguiçosa. Pensa num cão preguiçoso essa Simone Morgado, rapaz. É ruim demais essa mulher. Essa mulher, eu não queria ela para trabalhar como faxineiro em casa. Porque a bicha é preguiçosa para caramba. Olha, perguntaram se o Helder ganhar... Está bombando a live. Tem muita gente. Que a gente está se perdendo de tanta pergunta. Fala, mulher. Se o Helder ganhar a eleição. Sim. E você eleito. Você vai fazer vista grossa para prejudicar o Estado? Ou vai ficar indo atrás de recursos? Você trabalha por causa dele? Eu trabalho por causa do povo. Não devo nada para babá. É ao contrário. Quando eu cheguei lá, na Câmara dos Deputados, porque me elegi... Eu precisava o quê? Para você virar político de mandato, você precisa o quê? Estar dentro de um partido. E naquele momento eu achei o melhor o PMDB presidido pelo pai dele. Só quando eu cheguei lá, quiseram o quê? Me manipular, me transformar num marionese. Quiseram mandar em mim. Eu digo, olha aqui para vocês. Se eu mandar em mim, tem que votar nisso. O quê? Não, vota vocês. Eu não vou votar em nada, rapaz. Vou votar em nada. Tenho opinião própria. Não foram vocês que me elegeram. Quem me elegeram foi o povo. Não, mas tu deve fidelidade partidária. Não. Devo fidelidade ao povo. Eu não devo fidelidade nenhuma à sigla partidária. Ah, eu sou do Solidariedade. Sou líder do partido. Sou vice-presidente nacional. Quer dizer, se a minha executiva nacional mandar eu votar num monte de porcaria, eu vou votar? Eu digo, não. Pode me expulsar do partido. Porque trair aposentado, eu não traio. Trair funcionário público, eu não traio. Está aí. Jordi, o Edmilson e o Eder Mauro fugiram. Fugiram. Eu vi eles metendo o dedo para garantir a ponta do salário para não desgontar. E olha, rapaz. Mas o besta ficou eu morrendo de dor na coluna, Maria Raimunda, nesse dia. O povo está falando exatamente isso. Não, e o povo não é idiota. Para o povo ir, e o que eu estou falando, vai no site dele, vai no site da Câmara, vai lá e vê se está a votação. E vê se o meu voto não está lá. Eu quero que você vá na praia lá. www.câmara.gov. Clica no Amieta de Milso Rodrigues que está lá o número da votação. PLN2. Vê lá. Está marcada a presença dele, mas não está marcado o voto dele contra a PLN, que ia liquidar e desgraçar a vida de policiais, a vida de auxiliares administrativos, a vida de funcionários públicos, em geral, de todas as instituições no país. Mas eu, lascado a minha coluna, que esse dia eu estava com muita dor, eu disse, Deus me segura aqui, que eu não estou aguentando de dor. E eu fiquei lá e segurei ele a porrada e ainda levei 13 votos comigo. 13 votos. Porque os meus companheiros do Partido Solidariedade, eles são muito leais a mim. Gostam de mim de graça, entendeu? Você está falando muito bem aqui. Não, mas quem falar mal não tem problema não, isso é democracia. É democracia. Pode falar, se achar que... Para mim não tem problema não, mano. Quem você acha que merece o voto do povo do Pará para governar o Estado? Já tem deixado algo, bandeira... Tinha eu aqui, tinha eu aqui para governar, mas eu não quero ser governador não, mano. E eu não acho justo no momento a gente manifestar opinião sobre candidatura a governo do Estado. Tem muita água a passar de Badaquândia. Eu posso dizer para vocês em quem eu não fecho por hipótese nenhuma. Pode fazer chover ouro, pode dizer que vai me transformar no próximo governador, pode dizer que vai garantir todos os votos para o senador. Eu prefiro voltar a cegari, como eu fui. Eu prefiro voltar a vender creme dental colinos lá. Mas eu não faço acordo, eu não acompanho, eu não aceito sentar para dialogar, eu não aceito reunião. O presidente da República, a maior autoridade desse país, me chamou três vezes e ele ouviu três nãos. Três nãos que eu não aceito. O que eu posso dizer? Eu não vou dizer com quem eu posso apoiar, mas eu posso dizer quem eu não apoio, que é o De Barbalho. Nada de Barbalho eu apoio. Eu só gosto do Priantes porque ele é José Benito Priantes. Ele é da família Barbalho, mas ele não aceitou ter o nome, sobrenome Barbalho. Então, o que eu posso dizer é que, em hipótese alguma, a gente já viu, o Eder Mauro já está para lá. Se apaixonou rápido, hein, Eder Mauro? E olha, vamos lembrar que na campanha do Jatene, no primeiro turno, do primeiro turno lá com o Jatene, o Eder Mauro, ele era quem? Ele era Jatene. No segundo turno, ele virou o quê? Barbalho. Aí, vou contar aqui a história do Eder Mauro e muita coisa. Depois ele virou Lula, depois ele desvirou Lula, depois ele virou Michel, depois ele não era mais Michel, e agora voltou Michel de novo. Ele está Michel novamente porque o Eder Mauro agora, ele ganhou aqui a indicação do DNPM, que é um órgão federal muito importante que trata de todas as empresas minerárias, de todas as áreas minerárias. Ele estava metendo um pau antes. Pois é, mas agora Deus lhe fala mal do Temer, perto dele e se suicida, se suicida, fica com raiva. O Eiras do Pará foi contemplado? O Eiras do Pará. O Eiras do Pará. Parece que o prefeito esteve conosco lá. Mas, veja só, são 144 municípios, eu não consigo lembrar assim, porque são muitos municípios. Mas, enfim, eu estou em disposição a ajudar o Eiras do Pará, gosto muito dessa cidade, apesar que nunca fiz campanha lá. Olha, tem muita pessoa, quando vem o sétimo filho? O sétimo filho? É. Ah, é quando Deus quiser, eu estou com todo o gás. Acabei de batendo agora ali, comi agora, que foi a prefeita Amanda, lá do Acaró, que pagou uma boia para a gente, aí no Nascido Cacela. Ainda rolou açaí com jabaçado no final, eu estou com todo o gás. Quando Deus quiser, eu gosto de criança. Cada criança é um cachorro. Eu tenho seis filhos e seis cachorros. Cada vez, eu já falei para a mulher, cada vez que tiver um filho, eu quero um cachorro, porque eu gosto muito de animal. Cachorro e gato. Lá em casa é um zoológico, é uma perturbação. Estão falando que o Eder Mauro é um famoso político camaleão, vai mudando com um... É biruta de aeroporto. O Eder Mauro, me perdoe, Eder Mauro. Nada de pessoal contra você, meu irmão. Mas você é digno de vergonha, cara. Você não precisa, amigo. O dia que você se aposentar como delegado, você já vai ganhar o mínimo 20 mil reais por mês. Pô, tu traiu o funcionalismo público. Nunca botou um prego numa barra de sabão, um colete à prova de bala. Nunca comprou um foguetinho, um estalinho daquele que já vai... Pá, pelo menos para assustar o bandido. O Eder Mauro nunca fez nada. Vai vir querer contar a história? Ele demora, só engana os idiotas agora. Mas gente letrada não engana, não. Dá para ele ir trabalhar na lancha lá, né? É, vou tirar a carteira dele para ele pilotar as duas lanchas. Conseguir duas lanchas, cada uma custou 3 milhões e 180 mil. E ele gosta, porque ele é metido agora piloto de helicóptero, né? Que inclusive ele quebrou um helicóptero quando está estudando. Agora ele vai para a lancha, vai pilotar a lancha lá. Que o nome da lancha vai ser Lancha Policial. Rafael Bezerra Neto, que foi um delegado de polícia quando eu era lascado, ele me ajudou muito. Matou até a minha fome. Mas foi cara a lancha que vai dar para ele quebrar, tem, meu senhor. Mas eu vou falar para o Luiz Fernandes, mas está no seguro. Olha, estou falando aqui, Flávio, e o pisiquento ainda tem... Está morto. Já assinou a polícia. O pisiquento está morto. Está morto. Se ele meter a cara para ser agente do conselho tutelar, ele vai levar o farelo. Eu falei para ele. Sabe que ele foi meu estagiário, né? Na comunicação. Não. Foi eu. Primeiro eu dei a oportunidade para ele. Ele foi meu bilheteiro quando eu fazia evento no carrossel. Pode perguntar para todo mundo. Quando eu fazia o evento, o pisiquento, ele não era ainda o Jefferson Lima. Ele não era conhecido do rádio, nada. Ele era um menino empolgado e tal. Ele era meu bilheteiro lá na porta. Depois eu botei ele para falar. Depois eu fui para a Raulã e eu comecei a botar ele. E eu botei ele nos finais de semana na Raulã. Depois ele se virou contra mim porque ele virou o barbalho. Os barbalhos compraram ele para falar mal de mim do Jatene. Eu disse, olha, tu vai levar o destempeiro. Pessoal, o barbalho, aparece areia de cemitério, meu irmão. Sai comendo tudo que vê pela frente. E acabou com ele. Está morto. Ponta de Pedra. Ponta de Pedra. Ponta de Pedra, minha terra querida. O Oriximiná, estou perguntando. E a gente... Ah, o Oriximiná tem bastante coisa. E nunca apelizei em Oriximiná. Nunca fui em Oriximiná. Mas várias indicações. Inclusive o prefeito Ludo Gero esteve conosco e já recebeu indicações importantíssimas para o município querido de Oriximiná. Olha, tem vários municípios que eu mandei indicação que eu nunca pisei. Xinguara, falaram aqui. Xinguara, bacana, para o prefeito Osvaldino. Gente finíssima, um guerreiro lá, gosto dele. Também enviei. Mas nunca fiz campanha lá no município de Xinguara. Nem sei se um dia eu vou fazer. Mas tem muitos lugares que eu mando, 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 mando e nunca fui. Mandei para Tucumã lá. Poxa, o meu filho que foi me representar também. Nunca pisei lá. E continuo me enviando. É o seguinte, cara. Faz o bem sem olhar a quem. O meu maior cabo eleitoral é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo quiser que eu seja deputado, enquanto Ele quiser que eu seja senador, se Ele quiser que eu seja deputado estadual, Deus vai me encaminhar. Porque eu sou filho de uma mãe solteira, um ex-muleque de rua, um lascado. Cheguei aonde eu cheguei, podem me chamar de tudo. Menos que eu não sou capacitado, menos que eu não sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa, literalmente, abençoada. Então, se Deus me encaminhar, se Deus não quiser também que eu não seja mais, para mim não tem problema. Deus, se eu achar, no fundo do seu coração, que já deu para mim na política, para mim não tem problema, não altera nada em minha vida. O fato de ser deputado federal não me faz maior que nem um mendigo da rua. Ao contrário, se tiver que colocar no mesmo nível o mendigo e o deputado Vlad, eu estou abaixo do mendigo. Porque eu sou o operário da sociedade paraense. E o mendigo é o meu patrão. Ele pode ser o que for, mas ele come, ele tem que pagar, ou seja lá o que for, ele que ajuda a pagar meu salário. Estão perguntando ao outro psiquem, Paulo Rocha. Às vezes esqueço que ele é senador. Ele trabalha? O Paulo é PT, né? O Paulo é uma alma boa, PT. Mas o Paulo está perdido ali. O Paulo, literalmente, conseguiu se livrar da bronca do mensalão. O PT se afundou nos escândalos. Os grandes caciques do PT estão presos. Mas ele está lá batalhando dele. Não, o cara ruim não. Poderia chegar aqui e detonar o Paulo. Mas, eu vou te falar, entre Paulo Rocha e o Barbalhão, o Paulo Rocha é um santo que você pode canonizar. Cria lá, Santo Paulo Rocha. Se for comparar ele com o Jacaré, o Barbalhão, o Paulo Rocha do lado dele é o santo dos santos. É um madro Tereza de Calcutá. A galera do São Esporte Alternativo está agradecendo. Meus afilhados e tudinhos. São mais de 4 mil deles no estado do Pará. Tanto o alternativo como o complementar. O responsável pela regulamentação da lei que versa todos os direitos dos transportes alternativos e complementares fui eu. O que eles não conseguiram em 20 anos? Eles interditavam a BR-316. Eles interditavam a 163. Eles paravam o estado de ponta a ponta. Pode observar. Já fazer um ano que não tem uma manifestação dos irmãos dos transportes alternativos e complementares. Porque recorreram a mim, eu recorri a Deus, e Deus nos iluminou, e hoje tem uma lei. Foi restabelecido tudo o que eles precisavam para trabalhar em paz, com dignidade. Hoje, são irmãos, e pode perguntar aí, pessoal de transporte, se eu quisesse que plotasse todos os carros, não é porque eu não quero não, viu? Aliás, não é porque eles não querem. Eu que não deixo. Eu digo, não, 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 não vai ter coisa de plotar não. Fica ruim, vai ficar feio o carro de vocês. Olha, é bom até uma oportunidade. Tem muita gente lá que está bombando. E aí, a galera está querendo saber sobre a situação de Jacundá. É bom o senhor explicar. O que é que tem em Jacundá? Sobre o tapa de Jacundá. Pois é, né? Está querendo saber? Explique aí. Antes de chegar no tapa, dizer que o prefeito Ismael é um caba menino bom, de trabalho. Os vereadores da base do governo trabalham pra caramba. O município foi recebido, literalmente, assaltado, dilapidado, arrombado. Lá para Jacundá, já entregamos o parque, que foi, inclusive, na noite do episódio lá. Naquela noite, nós estávamos entregando o trator. Estávamos entregando o ônibus escolar para transportar minhas crianças. Eu já entreguei quase 19 ônibus escolares. Eu estava entregando o ônibus naquela noite. Eu estava entregando casa de farinha. Eu estava entregando trator agrícola. Eu estava entregando a praça. Estava latada. Mas 5 mil pessoas. Muita criança por causa do parque. E também muita gente com roupa de academia por causa da Academia Saudável. Todas em Arsinox. E eu estava discursando, discursando, discursando. Lá e todo mundo aplaudindo. Pode reparar, todo mundo aplaudindo, aplaudindo lá. E eu lá, muito à vontade. Estava até tomando lá um negócio de um refrigerante lá, bacana. E aí, toda hora aquela voz. Ei, viado! Eu não me ofendo, não, com o negócio de viado, não. Eu tenho viado na família, com muito orgulho. Então, é muito orgulho. Deixa lá. Gosto. Gosto da Beatriz. Gosto da Bruna Lohane. Tem um monte de amigos gays, lésbicas, amigos assim, muito queridos no meu coração, que eu amo. Frequentam a minha casa. Nos respeitamos. Eu sou heterossexual. Um pai de família, marido. Sou esposo e sou pai. E eles me respeitam assim. Eu os respeito assim. Tenho as minhas amigas, que eu amo lá do município de Marapania, terra da Renilce de Nicodemos. São pessoas que eu amo também, de paixão. Então, cada um. Aí, o cara me chamou de viado. Ei, viado! Poxa, eu sou criança pra caramba. Aí, eu chamo pra lá, viado, viado. Não vou ligar pra ele. Depois, o cara. Ei, palhaço! Não sei o quê. E o cara começou a se fortalecer, né? Tinha um pessoal metendo corda. Olha lá, um pessoal do PT. Metendo corda. Vai, fala mesmo. Vai, tira onda. Eu digo, ah, palhaço. Toda vez que tem o aniversário das minhas filhas, eu contrato um palhaço pra animar. Eu até digo assim, Amanda, cadê tu já contratou o palhaço pro aniversário das meninas? Ai, meu Deus, tem que contratar o palhaço. Lá, a gente já até tem os palhaços que a gente contrata. E eles que animam a festa. Nós temos grandes profissionais animadores. Não só os caracterizados de palhaço, mas os que vão de cara limpa, mas que animam pra caramba. Aí, depois ele falou da tatuagem na bunda. Depois, aí, ele mexeu numa ferida que aí complica. Nem complica e não é só com ele, é com qualquer um mesmo. Eu não tenho vergonha. Pode ser aeroporto, pode ser quem for. Mexe com tudo, mano. Mexe comigo aqui, ó. Mexe comigo. Pode mexer. Papo firme. Pode chegar e arrochar. Mas não mexa com a minha mãe. Não mexa com a minha mãe. Não mexe com a minha mulher. Não mexe com meus filhos. Não mexe. E não mexe com mulher nenhuma na minha frente. Não mexe. Eu nunca tive pai. Nunca tive referência paternal dentro da minha casa. Eu sempre, eu devo milhares de vezes pra mulher. A minha avó cuidava de mim, era mulher. Minha mãe, claro, que era mulher. Eu tenho, dos meus seis filhos, são quatro mulheres e dois homens. Então, a minha vida é sempre. Das pessoas que trabalham comigo, são mais de mil. Oitocentas são mulheres. Então, eu me sinto na obrigação de defender a figura da mulher. Você me chamou de viado? Pode ver que eu não reagi. É bem audível. Ele me chama de palhaço? Pode ver que eu não ligo. Mas quando ele, eu só reajo. Pode ver que eu mudo. Quando o cara ataca a minha mãe. Minha mãe. O meu maior patrimônio. Eu não tenho o meu patrimônio. O meu maior patrimônio, depois de Deus. Não é o carro que eu ando. Não é a casa que eu moro. Não é o carro. Não é nada, minha gente. É o meu patrimônio, a minha mãe. Eu não vou deixar ninguém pisar na minha mãe. Minha mãe lavava a roupa pra fora à noite. E quebrava a castanha de dia. Pra criar sete filhos. Eu, o mais velho, ajudei a criar os meus irmãos. Eu sou a referência paternal dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. E um vagabundo vem atacar a minha mãe? Acabou. Ele tá com sorte de Javinego. Javigente. Maria Ramunda. Matar por bem menos. Javinego matar outro por bem menos que isso. E não me arrependo. Me chamando a cara dele se eu for lá mexer com a minha mãe. Vai ter porrada de novo. Minha mãe ninguém pisa, ninguém humilha. E na mãe de ninguém. Se eu estiver em algum lugar, eu venho um caba metendo, espancando uma mulher na minha frente. Pode se preparar que eu vou tirar a mulher e vou me embuletar na porrada com ele. Pode bater porrada em mídia social. Pode botar como fizeram no Jornal Nacional. Porque já não era o cara que mexeu com a minha mãe. Era o professor. O cara tá mexendo na minha mãe lá, quer dizer, porque é professor. Pode mandar todo mundo, pode dar porrada em mulher. Pode mexer com a tua mãe porque é professor. Ah, porque um juiz de direito pode mexer com a tua mãe. Não interessa. Ninguém quer saber qual é a profissão. E se for a tua mãe e eu for passando, tu estiver ausente, eu estiver em algum lugar, num shopping center, eu ver um cara querendo agredir tua mãe, eu, Vlad, vou pra cima. Tanto que nós tivemos o episódio, Maria Raimunda, na Pedro Álvares Cabral, que eu ia passando com o meu carro, só estourou muito na mídia. E quando eu vejo lá, um advogado arrogante, de nome Ismael, estava com milicianos, todos eles armados, com arma de fogo, um homem de mais de 80 anos, o seu Paulo, com um documento falso, invadindo a terra do homem. Eu perguntei, mano, que confusão é essa? Estava o buchicho, né? Um buchicho que é um advogado aí que está com o negócio de mandato aí. Aí eu fui lá, digo, tudo bem, doutor, como é? Vai ser o deputado Vlad, muito prazer. Depois, não, eu digo, é... Eu gostaria de dar uma olhada no seu mandato. Mas por que eu vou mostrar a sua autoridade? A sua autoridade, sim. Eu sou uma autoridade federal, eleita pelo povo. Eu represento essa sociedade. Eu não estou pedindo nada, eu só quero que o senhor me mostre o mandato. Mas eu não vou lhe mostrar que o senhor não pode nem me mostrar que, primeiro, o senhor não pode, aqui, que o senhor não é oficial de justiça. Um mandato só pode ser cumprido. O senhor não é advogado de senhor. Então o senhor sabe que o mandato só pode ser cumprido mediante a presença da autoridade do Poder Judiciário. No mínimo, o oficial de justiça. E o senhor não tem a prerrogativa. O fato do senhor ser advogado não lhe dá a prerrogativa de ver. E o pau comeu. E eu botei o diabo pra correr de lá. E ele foi pra... E o senhor Paulo tá com a terra, é dono da terra e ele perdeu na justiça. Ele perdeu na justiça. Esse nome de Ismael. Ismael. Ismael é um vagabundo. Vagabundo, pirento, nojento. Teve uma galera que entrou agora e aí eles estão falando de novo sobre o pisiquento. Pisiquento não tem nada a ver. Pisiquento tá morto. E é isso que o senhor tá falando. Não é o pisiquento. No momento em que ele, três dias antes, ele era jatene. Que tem a filmagem. O jatene que ele diz no discurso. O jatene é uma referência. O jatene. Eu tava com a roupa de amarelo, né? Com o número 45 do jatene. O jatene, o senhor jatene, é uma referência moral. O senhor jatene é a minha fonte de inspiração. Passa uma semana depois. Eu odeio jatene. Porque o jatene é um safado. Porque o jatene é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Porque tu é o jatene. Tu és a minha fonte. É a mesma coisa que ele falava pro outro. Isso não é coisa de homem não, rapaz. Ele jogou a vida dele fora naquele dia. Mesmo que ele não fosse jatene no segundo turno, ele deveria ter a inteligência de não subir no palanque do outro. Olha, é, beleza, mas eu vou me acomodar e vou ficar aqui. Porque senão eu vou me sujar. E o povo pegou e arregaçou com ele. Batou, acabou com ele, politicamente. Mas tinha até jantar, né? Tinha o boião, tinha. Tinha jogando. Tiveram que dar o jantar pra galera, porque não deu certo. Não, não deu. Tava o boião preparado lá. Vai de seis filhos. É. Vamos lá. Sobre o Wesley Safadão em pensão, olha, já é uma outra parte. Eita, pô. Como o homem, não o deputado, né? O que é que tu achas do posicionamento dele? Mandou diminuir a pensão, achando que... Ah, você patifaria, rapaz. Esse o Wesley Safadão, me perdoa ela. Cara, papo real, olha. Desquinharia. Cara que ganha 600 mil por noite. Não é nem questão, Maria Raimundo, é questão de ganhar um milhão por noite, ou 500 mil, ou 10 milhões. É que pra filho, pra filho, não tem preço. O conforto do teu filho. Se você tem condições, mano, dá o melhor plano de saúde. Interessa. Entendeu? É porque a menina tá bonitona, a menina tá gostosona. Porque o homem, a cada 100, 99, tem um sentimento de posse. É bem importante falar isso pra você. Vou dar uma consultoria como macho pra você agora. A cada 100 homens, 99, tem sentimento de posse. Entendeu? Ele tá casado, aí tá bom, não dá mais, ele briga com a mulher dele, ele arruma a mulher na rua, ele separa. Aí, tá bom, eu quero me separar. Eu não te quero mais, porque tu não me satisfaz mais, Maria Raimunda. Eu não te quero mais. Eu nem te procuro mais, tu não me procura mais. Nós já viramos dois amigos, vamos separar pra lá. Mas quando separa, que já sabe, olha aí, Silva, tu te falou um negócio. Tu sabia que a Maria Raimunda tá com um boizão, aí, tesão, que ela deu uma emagrecida, o cabelo dela tá na bunda? Que ela tá todo... O cara fica doido. O caba, o homem, não quer o quê? Ela tá com o final do dinheiro da pensão. Já mudou. Dinheiro que eu mando pro meu filho, eu não vou mandar. Ele já tá misturando as coisas. O padrão do filho de um Wesley Safadão, não é o padrão que eu banco pros meus filhos. Ele ganha três milhões por mês. Eu ganho bem menos. O padrão da dona Maria Raimunda, que está aqui, que é jornalista, é medótico, deputado. Então, cada um adequa ao seu padrão. Tu perguntar um exemplo de pai, Vlad, pra ti me dá. Primeiro Deus, não Senhor Jesus Cristo, que deu a vida do seu filho pra nos salvar do pecado. Depois, uma referência, Mick Jagger. Mick Jagger. O Mick Jagger. Eu me lembro que essa moça daí, inclusive, pode reparar que ela defende ele pra caramba, a Luciana Gimenez. Teve uma onda que a pensão deles era 500 mil dólares. 500 mil dólares, o padrão desse daí. Aí, parece que teve um buchicho na mídia, ela pediu um aumento. Sabe o que ele fez? Ela pediu, por exemplo, olha, de 500 eu estou precisando que seja 600. De 600 não, vai ser 800. Ele botou mais do que ela pediu, acabou com ela. Acabou com ela. Teve outro também aí, que é aquele lá, o Ronaldinho. Ronaldinho Fenômeno. Com aquela Milene Domingues. Porra, cuida bem. Amor, dá toda a assistência e ajuda a mulher. Ah, o Neymar. O Neymar. Aquele Roberto Justo, sabe o que ele fez? Pegou todas as mães, parece que são cinco mães. Ele tem cinco filhos. Ele pegou todas as cinco filhos. Levou todas, todas as cinco com os filhos e os atuais maridos. Levou para o aniversário de uma das crianças lá em Miami. Levou lá para Miami. E cantou os parabéns com todo mundo lá. Aí vem o Wesley, safadão, que ganha. Porra, Giovanni ganha muito mais do que o Ronaldinho Fenômeno hoje, incomparavelmente. Ganha muito mais. Esse dele ganha muito dinheiro, gente. A pessoa de ser jovem ainda vai ganhar muita coisa. Vem chorar, negócio de mixaria. entrar para a justiça. Isso é ridículo, rapaz. Se eu fosse solteiro, se eu fosse solteiro, tem que ter nove contos que ele está dando para ela, né? Ainda quer que baixe para cinco. Não nove, ele ainda desconta a escola, dormiu e pouco. Mas é, negócio de fuleiragem, negócio de chamando miserabilidade. Rapaz, se eu fosse solteiro, ele vai dizer, vem cá, mamãe, vem embora para cá. Eu ganho 27 aqui como deputado, bora rascar. 13 é teu e o resto é meu. Eu assumirá logo, é logo. Ele faz a criança devolver a roupa. Quando vai para a mãe, tem que tirar a roupa. É ridículo, coisa de gente egoísta, gente fraca de espírito. Para filho não tem isso. Filho é amor. Filho é assistência. Filho é colocar na melhor escola. Filho é dar a melhor educação dentro das suas posses. Se dê o máximo. Para filho não tem esse valor. Ele tem que cuidar da mulher, que foi a mulher que carregou o filho no ventre. A mulher que deu de mamar. A mulher que sentiu dor. A mulher que sofreu. Se for para ajudar a mulher, meu amor, olha, nove conto do filho, eu vou dar mais cinco aí para você ficar bonita, porque você me deu esse presente de Deus, que é o filho que a gente tem. Você não vê uma mulher mãe de filho meu reclamando do Vlad. A maioria não é apaixonada ainda. E olha que são seis. A maioria não. Não, peraí. São seis filhos. São seis filhos. Seis. Seis filhos? Não, tem seis filhos. Mas são com três mulheres. Diferentes. Não, quatro mulheres diferentes. Uma é a dona Joyce, que é com a Micaela, Joyce. Deixa eu me lembrando aqui devagar. Me lembra aí, meu irmão, para ela descer. Tá. Ela é a dona Eliana, que é advogada, que é mãe do Johan e do Nil. E tem a Amanda, que é dona da... Ah, e tem a mãe da Carol. Né? Que é a Mundica. Lá do Guamá. Moleca doida, minha parceira, minha amiga do meu coração, papai. Nenhuma briga comigo. Deus o dia, meu irmão. O dia que eu morrer, vai ser uma choradeira dessa mulher, rapaz. Vai ser uma choradeira miserável. Todas as minhas amigas. Se eu pedir todas que vêm aqui me ajudarem alguma coisa, elas vêm aqui. Ninguém fica se chorando comigo por causa de dinheiro, perturbando e chorando miséria para mim, não. Graças ao meu bom Deus. Santo Isabel aqui, está perguntando se rolou alguma coisa atrás. Santo Isabel, pergunta lá, prefeito Ebran. Tem até Altidó na rua, ele me homenageando. Até lá Altidó. Obrigado, deputado Vlad. Pelo asfalto. Ambulância, patrulha agrícola. Vou esquecer. Santo Isabel do Pará? É doido, Rafa. Aquilo é xodó. Cadê a Priscila? A Priscila é filha do ex-prefeito de lá. Tem uma história para contar dela, né? A Priscila, vocês sabem. São Francisco. São Francisco do Pará? Fala, galera do Jambuassu! Prefeito Marcos, meu professor. Professor, um dos prefeitos mais jovens do estado do Pará é o prefeito Marcos da querida cidade lá de São Francisco do Pará. Fizemos várias inaugurações. A gente recebeu muitas coisas lá. Muito, muito, muito. Ele está assim nas nuvens com tudo que a gente tem feito por São Francisco do Pará. Eu gosto do menino. Menino muito bacana. Bem legal ele. Vlad, você vem à reeleição. Ah, é só Deus que decide. É Deus que decide. Eu estou na vibe, estou na onda. Trabalhando muito. Todo mundo, basta ir na minha página. Sabe o que faz uma coisa que eu quero convidar, Maria Raimunda? Que as pessoas dêem uma passeada nas páginas, nos faces, porque o político que faz, ele quer mostrar. Tudo que um deputado, um vereador, um deputado estadual, federal, senador faz, ele quer mostrar, ele quer publicar. Para o quê? Prestar contas para a sociedade, pelo menos na mídia social. Eu convido você, meu irmão. Você, minha irmã, que está assistindo essa live agora. Dá uma passeada hoje em todas as páginas de todos os estaduais, dos senadores e dos federais. Dá só uma comparada. Você vai ficar horrorizada com o que você vai ver. E você, se não gosta do Vlad, vai passar a gostar de mim a partir de hoje. Só dá uma olhada lá. Eu que estou pedindo. Dá uma passeada nas páginas dele. Ele veja e dá uma comparada para você ver. Quanto foi em asfalto para Ananideua? Ah, 10 milhões de reais na conta. 10 milhões. Estou asfaltando em Ananideua sem ruas. É o maior recorde da história de um município paraense. 10 milhões de reais na conta. Já licitado, já está rolando asfalto. E estamos asfaltando sem ruas no município de Ananideua. E já falei, antes do pioneiro sair, daqui a dois anos e alguns meses, não vai ficar uma única rua sem asfalto no município de Ananideua. Porque eu vou asfaltar todas. Pois é. A galera do Geraldo Palmeira, lá no distrito, está falando para te pedir para o pioneiro para mandar entrar lá, galera. E eu ponho mesmo lá. Ponho ele. Porque o dinheiro que botou foi eu e ele vai botar onde eu disser. Eu chego lá e vou brigar com ele. Meu irmão, ponha lá no distrito. Por incrível que pareça, a galera do distrito sempre me defendeu muito. Sempre me deu maior força lá. A galera do Geraldo Palmeira falando. A galera do Geraldo Palmeira tem um conjunto e tem um bairro. É. Distrito Industrial. Ah, certo. O Geraldo Palmeira é um conjunto. O conjunto, pois é. Conheço bem lá. São Félix do Xingu, a galera está te mandando um abraço. Benevides. Benevides, terra boa, terra maravilhosa. Gosto muito. A galera de Marituba, relacionada ao lixo, se tu pode fazer alguma coisa. Estou fazendo tudo. Eu mando baixar a porrada lá na Umaria FM. A gente vai para cima. A briga. Para mim tem que fechar aquela empresa. Município de Marituba não é curral de lixo de ninguém. Belém tem que carregar sua cruz, arrumar sua usina de compostagem de lixo aqui. Entendeu? O Ananideua tem que criar sua usina de compostagem. Hoje existem equipamentos de última geração, onde reciclam, separam, inclusive geram renda para o município. Gerem pregórias. Pegam tudo quanto ele ia jogar em Marituba. Pegam tudo quanto ele ia jogar em Marituba. Eu, prefeito, mas nunca. Nunca. O meu povo ia dormir com aquele fedor horrível que tira o sono e traz, inclusive, vários diagnósticos de doença para as pessoas. E todo mundo sabe que eu estou nessa porrada já há bastante tempo contra essa empresa que está ali na alça viária. Não, já a galera dizendo aqui que é para tirar o seu governador. Não, não estou afim, não. Obrigado. Parada do Pahá, mandando um abraço. Parada do Pahá. O Pahá é meu território, gosto lá. Macapá também. Macapá, terra maravilhosa. O meu amigo Finéas, grande artista, foi produtor da Banda Vlad, meu amigo Finéas. Fizemos muito show lá na Casa do Raider, que é um libanês. A gente fez muito show na época da Banda Vlad. Obrigado pelo dinheiro. Eu vim estribado de lá, vim com a ponta boa no bolso. São Caetano. Dio de Velas, terra do caranguejo mais delicioso do mundo. O prefeito esteve lá conosco, recebeu vários recursos e São Caetano não tem o que reclamar da gente, não. Eles estão falando aqui para te falar com o prefeito, para ele fazer o trapiche do pica-pau. Os predicadores eles estão precisando. Lá de São Caetano. Trapiche do pica-pau. Eu vou falar com ele. Inclusive, não é só falar. Porque se a gente dizer aqui que o prefeito de São Caetano tem dinheiro para fazer trapiche, é egoísmo, é mentira. Fazer um trapiche você não faz com menos de 5 milhões. Vai tirar da onde? Prefeitura de São Caetano de Odivela, se receber 300 mil reais por mês é muito. Vai fazer um trapiche de 5 milhões como? Então, a gente tem que se unir. Se unir cinco deputados, cada um botar uma milha e a gente tocar o pau como a gente já fez em vários lugares. Aí rola. Mas o cara, prefeito nenhum do interior tem condição de fazer um trapiche. Uma obra de um milhão de reais para qualquer prefeito do interior hoje é muito, quase impossível fazer com o recurso do município. Recurso do município, geralmente, 65% é para pagar folha de pagamento. O resto, custeios. Água, luz e algumas outras coisas. Nunca dá para fazer obra. Olha, o Benevide está com saudade da mão da Vlad, no Sassaricando. Sassaricando era sempre eu que fazia. Eu cheguei a fazer cinco anos consecutivos. Show lá no Sassaricando. A galera já esperava. E o Vlad, cadê vocês? Estão aqui, estou para te ver. E o Zé Geraldo, estão perguntando ao Vlad? Candidato a senador, né? Candidato a senador. Eu briguei com o Zé Geraldo, mas não tem nada contra ele, não. Porque ele que puxou onda. Porque se você reparar, eu não puxo onda com ninguém. Não brigo, eu não sou. Eu sou um cara do bem. Toda a galera que me conhece sabe como estilo é brincalhão e tudo. Eu vivo, graças a Deus, assim, no outro mundo. Eu vivo no mundo brincando, mesmo com as adversidades e tal. E quem puxou aquela onda, lá, foi o Zé Geraldo. Só que ele não esperava a reação, né? Então, já sabe, moleque criado não vê o peso. Moleque não cego, empinador de papagaio, jogador de peteca. Moleque doido. Aí sabe como é que é, né? Vai procurar o moleque. Nós somos muito diferentes do menino que é criado no apartamento, empinando pipa no ventilador e jogando peteca no carpete. É muito diferente do moleque da periferia, como eu. Moleque que é da Baixada do Barreiro, moleque que é Baixada da Pedreira, Baixada do Juruna. Nós somos muito diferentes dos estilos. Então, os meninos criados, por exemplo, na família de classe média alta, no ar-condicionado, com aquela boia já sempre arrumada, aquele talquezinho pompom e tudo mais, então, eu tomando só leite ninho, empinando, jogando peteca no cartete, empinando pipa no ventilador, só ali dentro de casa, ele não tem uma realidade do mundo. E a gente que é da Baixada, que vem da Bocada, é diferente. É bater ou levou. Escreveu ou não leu, pau comeu, se vê pra cima, porque aí, e já vai fazendo os caqueados. Rapaz, muito abraço aqui, tem muita gente dizendo que está contigo. Obrigado. Parabéns, parabéns. Não tem esculhambação aí, não? Olha, não estou vendo esculhambação. Eu posso esculhambar, só não mexe com a minha mãe, não mexe com a família, o resto pode tacar o pau. Eu estou no Mãe do Rio, se tem alguma coisa. É, rapaz, é o doido rabelo lá. Olha, a cidade de São Miguel do Guamai aqui é o Antônio Doido. Mais adiante, Mãe do Rio. Mãe do Guamai demais também aqui. Ah, lá é Lourinho, lá, minha parceira, Loura do Boticário, minha gata, vereadora. Tem os meninos do movimento LGBT, que eu gosto muito lá. Ah, eu amo o São Miguel do Guamai. Já fiquei sentado lá na beira do Rio, lá. Eu terminou o show da Banda Vlad. Duas da manhã. Eu saí de lá, oito horas da manhã, eu tinha tomado mais cinco gramas de cerveja lá. Saí chapado de lá. Ah, a terra da socorrinha. Ei, socorrinha, mana. Cadê aquele vestido branco de caruaru? Ora, dá uma olhada lá no tio lá, tá? Que ele está doente, tá, mano? Qualquer coisa avisa para cá. O marido dela é um guerreiro, trabalha na agricultura. E eu vou te falar, não precisa ser prefeita, viu? É dona de mais de vinte postos de gasolina. Uma mulher humilde que tira do dinheiro dela para ajudar o povo lá na cidade de Nova Tiboteu. A terra do Rui Reis. Estão falando aqui. Agora me fala aí, qual o conselho que tu me dá em relação ao prefeito de Beneviste? O Rondi Silva, o cara merece respeito ou não merece respeito por ser da turma dos barbares? Não, eu não acho que o cara mereça desrespeito. Pelo menos comigo nunca faltou com respeito. Somos de partido diferente. Já esteve em Brasília conosco e estou fazendo indicações. Como eu falo, um prefeito do interior, para ele ser considerado bom, ele tem que ser... É difícil. Eu não conseguiria ser bom. Eu não conseguiria ser bom. Se fosse prefeito de Beneviste, não conseguiria ser bom. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Tu conseguiria ser o melhor prefeito da cidade de NNHP? Não. Porque não tem dinheiro. Eu ia ter que correr atrás. Deus ia até me abençoar. Por que eu criei o primeiro Movimento 144? Foi exatamente para criar um novo conceito de gestão municipalista moderno. Ajudar o município sem partido. Porque, por exemplo, o Gilcínio, um dos melhores discursos que tivemos lá no Movimento 144, foi do prefeito Gilcínio de Uruará. É um jovem prefeito. Mas é um cara muito politizado. Muito estudado. Tem uma excelente formação. Ele é o de barbalho doente. Mas o cara foi lá e o melhor discurso que ele fez, foi ele que fez em minha homenagem. Mas tem muita gente que diz assim, eu não vou mandar recurso para o Gilcínio porque ele é o de barbalho. Ah, eu não vou mandar o que o Vlad mandou lá para a Primavera, para a Renata, porque ela é PMDB, ela é o de barbalho. E ela quer saber de o de barbalho? O povo não tem culpa. Cada um com as suas escolhas. Eu quero saber se o cara é Bolsonaro. Eu quero saber se o cara é Alckmin. Eu quero saber se o cara é Hélder, se o cara é Márcio. Eu quero saber do povo. Se for a Renata, for o prefeito de Primavera, eu levo. Se não for a Renata, eu levo também. Se for o Gilcínio que é Hélder, eu levo. Se não for o Gilcínio e for um cara do PT, eu levo. Eu não faço a política de partido, de siglas partidárias. Eu faço a política para o povo que garante a confiança à minha pessoa. Fato. Tem muita gente que me questiona, ah, tu está mandando tudo aquilo, cara. O Antônio Doido, lá de São Miguel do Guamai, ele não vai apoiar o Márcio Miranda. Porra, tu botou aqueles quatro milhões de asfalto. Tu fortaleceu, cara. Tu botou isso, botou aquilo e ele vai apoiar o Debabá. Eu quero saber se eu apoiar o Debabá. Eu quero saber. Ele apoiar o Debabá, ele apoia o que eu quiser. Eu digo, eu não apoio o Debabá. Mas se o cara vai apoiar, é o problema dele. Mas eu tenho moral para chegar na cidade dele e pedir também para quem eu quiser. Para ele dizer, olha, aquelas 50 ruas que asfaltou fui eu. Quem fomentou a agricultura que fui eu. Quem entregou título aqui. Eu tenho moral para chegar naquela cidade e pedir. Agora, eu não vou sacrificar um povo porque o fulano é Hélder, porque o outro é Jatene, porque um é Bolsonaro. Eu não quero saber. Eu trabalho é para o povo. Quem paga meu salário é o povo, não é Bolsonaro. Quem paga meu salário não é Hélder, não é o Jatene, não é o Márcio Miranda. Tenho o maior carinho e respeito pelo Jatene. Mas não é ele que paga meu salário. Estão falando aqui, Vlad, o Zé Geraldo morava aqui na rua de casa, na terra firme. Ele se elegeu e nem a rua asfaltou. Eu vou me mudar para a terra firme. Pronto. Vou morar aí para São Domingos. Já morei lá. Já morei lá no São Domingos. Na realidade, eu fui amigado com uma menina para lá. Isso na década de 80. Vivia lá. Gosto muito de lá. O Cleber Murilo, lá do bairro comum, ele disse que a maniveu está presidindo de asfalto. Sem ruas, eu estou asfaltando aí. Pega a tua rua, vai lá com o pioneiro, pega aí o teu líder comunitário, pega os moradores, faz o baixo assinador. Do dinheiro do Vlad, eu venho aqui solicitar. Ele já começou a tacar o pau no asfalto. Tem muitas ruas para asfaltar. O Júnior Malatio disse que ele estava em Ponta de Pedra. O Paulo Rocha e o Zé Geraldo, eles estavam gritando. Só ele e mais cinco na rua, o Lula Livre, no Megafone. O que a gente tinha que estar fazendo? Acho que a gente pegaram um bom bronze lá, porque pensa num sol gostoso, ir na praia lá, em Ponta de Pedra, aquela coisa bonita. Na época, eu mandei consertar o nosso barco, Raimundo Malato, o nome do barco, estava parado há muitos anos, eu mandei reformar, comprei motor, comprei revés, botei para navegar, equipei com computadores, procurei ajudar. O prefeito de lá não se procurou nunca mais, mas estamos por aqui. Moaná no Marajó. Agora falou, Moaná tem a boa do meu parceiro Arirama, meu brode, tá bom o prefeito Murilo lá, né? Prefeito Murilo. O mundo estava lá também, né? Que é do Marajó também. É. Eu quero assumir a mulher do safadão agora. Eu quero assumir a mulher do safadão. A ex-mulher. Não, a atual não quero não. Não quero... A ex é morena, né? Parece índia. É morena, é? É. É bom, então mande para cá, que só tem um negócio. Prepara que a dona Amanda está de resguardo, mas é boa de porrada para caramba. Vai dar só na cara dela. Estão perguntando do Edmilson, o Edmilson traiu. O Edmilson faz isso. O Edmilson, sabe que eu não tenho nada contra ti, cara? Papo real. Ah, não tem motivo nenhum. Pô, cara, mas tu comete cada besteira, cara. Cada besteira. Que idiotice. Pocó de R$ 1.500, seria mais digno, sabe o quê? Não registrar a presença, pegava a falta e saía fora, vazava. Mas o cara registra a presença para não ter o desconto no salário dele de R$ 1.400, quase R$ 1.500, somem e uma matéria importante que vai acabar, que se fosse aprovada, iria acabar com a vida do funcionário de um público, o cara registra a presença e na hora da votação, o cara some. Isso é coisa de covarde. Faz isso não, cara. Faz isso não. Você é um professor, funcionário público, você enche a boca que eu sou funcionário público, eu sou não sei o quê, bababai, BBB, faz tudo isso. Não faz isso não, cara. Até que horas a votação? Uma da manhã, uma da manhã, a coluna estava me lascando tudo, mas fiquei. Só cabe a uma, mostra a cara. E os três fugiram. Fugiram. É porque o povo não entende muito bem como é isso, e quer entender. Entender, mas eu explico. Essa situação, explique para quem entrou. Explico. Porque uma coisa é você registrar a presença, você registra a presença, entra no sistema, você está presente na casa, na Câmara dos Deputados, você se faz presente. Aí tem a votação. você pode registrar a presença e ir embora, e não votar. Entendeu? Mas você, ao registrar a presença, você tem que ficar lá para aguardar as votações. Até que o presidente da casa informe, encerramos os trabalhos, votaremos amanhã, concessões administrativas, ou não, a partir das nove da manhã, sessões deliberativas, onde nós vamos votar, PLN tal, projeto de lei tal, projeto tal, munção tal, pá pá pá. Aí, quando ele encerra, ele fala qual a pauta do dia seguinte. Então tem deputados que registram a presença e lembre-se que o Eder Mauro, quando ele mexeu com a minha família, quando eu ataquei nele, que eu bati, que eu encarei mesmo ele, que era para provocar mesmo, que eu queria debate público, debate de políticas públicas. Mas ele bateu... Foi para o lado pessoal. Foi para o lado pessoal. Bateu na minha família, dizendo que eu não tenho. Outra coisa, outra coisa que estão batendo demais em você, Eder, sabe o que é? Você usa muito, valeu, Nossa Senhora de Nazaré, fazendo uma pirotecnia, fazendo uma... Não brinque com a fé alheia. Não brinca, Eder Mauro? Fé alheia, meu irmão. São mais de 3 milhões de mulheres e homens que saem das suas casas, todo o Brasil, vários países da Europa, países orientais, o caboclo interior, ele enfeita o seu barquinho para vir, sabe o quê? Vem aqui referendar a sua fé, Nossa Senhora de Nazaré. Pode reparar que duas vezes ele fala, e o Vlad, não sei o quê, que é? É, eu jamais teria coragem, meu irmão, não brigo, tenho o maior respeito pela nação evangélica. Dendo o carro blindado, no ar condicionado, e usando a palavra Nossa Senhora de Nazaré, a fé Nossa Senhora de Nazaré, porque eu sempre usei, valeu, Nossa Senhora de Nazaré. Ele brinca com a fé do povo de Nossa Senhora. Olha só, ele comete dois erros graves. Três, um, grava um vídeo, todo de camisa de manga comprida, todo arrumadinho, aquele cabelo dele lindo, tudo bacana, dentro de um carro blindado. Dentro de um carro blindado, ainda estava lendo, pode reparar que ele escreveu, e ele está olhando assim, que ele nem pisca. Entendeu? Ele não pisca. Ele não tem coragem de fazer uma live nessa, né? Não, não faz, ele vai pegar muito cacete. Se ele fizer uma live, é vivo, ele vai pegar cacete de manhã, tarde e à noite. Entendeu? Como é ele para o embate de uma live? Aí, ele não mete, ele sabe que se a gente for discutir com políticas públicas, ele está lascado. Então, ele mexe com a minha família, ele grava dentro de um carro blindado, porque o cara que diz que é do povo, ele não está dentro de um carro blindado, de manga comprida, em plena quarta-feira, dia de trabalho, correndo atrás, eu estou em Anapu, em cima de um trator, puxando umas paradas, ela ajudando o agricultor. E ele ainda brinca, e o Vlad, eu falei, eu não tenho coragem de brincar, isso é com fé. Tu pega um cartigo, meu irmão, tu pega um cartigo, que tudo vai gemer lá, tu vai gemer, tu vai ter que cair de joelho no pé da rainha dos paraenses, que é na senhora de Nazaré, rapaz. E o povo está batendo pau, não sou nem eu que estou falando, não. Pode ver que eu não mexi com a família dele, nem mexi com a fé dele, ele mexeu com a minha família, e mexeu com a minha fé, com a minha religião cristã. Mostra a falta de respeito, é de respeito, é a falta de argumento, porque se ele tivesse argumento, ele dizia, não, tu está desenganado, não, eu já botei isso para a segurança, não, tu está mentindo, quando tu fala, acho que eu não ponho nenhuma, nenhuma viatura policial, eu botei X, está aqui, bora lá para o debate, nós dois. Não, tu é mentiroso. Não, ele não fez, ele atacou a minha família, mexeu com a minha fé, e fez dentro do ar-condicionado. Isso é ridículo, é falta de argumento. E ainda diz que o governador que não queria receber, né? Deixa eu explicar para vocês, diz assim, é, eu não botei nada para a segurança, aí ele se acabou. Eu não botei nada para a segurança pública, porque o governador não quis, o governador não tem, é de fundo a fundo. Vamos ser ridículo. É, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça, fundo a fundo, sai da conta do Ministério, direto para a conta, direto para a conta da Secretaria da Segurança Pública, como eu fiz. Eu apenas assino, mando, coloca no sistema, e pá, cai na conta. Deus o livre, meu amigo. se eu sou o governador, a Maria Raimunda é uma deputada, a senhora Maria Raimunda manda um recurso para a conta de uma secretaria minha, eu identifico que caiu esse dinheiro na conta da minha secretaria. Eu, governador, eu digo, olha, não gosto da deputada Maria Raimunda, que está aqui nos entrevistando, e eu vou devolver, manda estornar. Meu amigo, esse governador está lascado. O Ministério Público Federal vai entrar contra ele, o Ministério Público, com a ação popular, vão desgraçar a vida dele toda pelo crime de responsabilidade, improbidade administrativa, esse homem será cassado, porque o dinheiro que está indo não é dele, é para atender as necessidades do povo. Então, o Eder Mauro mente. Manda ele mostrar que ele mandou dinheiro e o governador mandou estornar esse dinheiro. É basta provar. Se o governador não aceitou dinheiro, devolveu, certamente, como é fundo a fundo, ele autorizou, o Ministério mandou dinheiro para a Secretaria de Segurança Pública, o secretário identificou aqui e disse que tem ordem do governador para devolver o dinheiro. Estorna o dinheiro. Esse estornar está identificado aqui no sistema. Recurso estornado para a conta de origem. Isso não existe. É só ele provar. É só provar. Acabou. Me desmoraliza, diz que eu sou mentiroso, diz que eu sou enganador, diz que eu sou metíocre, diz que eu sou um cara que eu estou fazendo isso para desgastá-lo politicamente. Simples assim, acabou. Pronto. E acaba. É o desafio provar. Olha, o Ronaldo, lá de Castanhal, ele disse que Castanhal está lhe esperando para comer uma maniçada. Ah, Marro da Betânia, meu setor bacana. Estava lá agora, mandei reformar todo o ginásio, fala que a gente despedaça o ginásio lá. Pois é, estão falando... Ah, na Praça da Estrela, tudo que a gente despedaça, fui lá, foi quase um milhão de reais que a gente gastou lá. Botamos tudo bacana no ginásio, temos ajudando lá. O Pedro esteve no evento agora lá com a gente, que é o atual prefeito. Eu ajudo. Uns ajudam mais, oito ajudam menos, mas pelo menos difícil um município que não tenha uma digital do Vlad do Povovão lá. Olha, em Anandê, eu ouvi o Gui está falando que está precisando de asfalto, é para te pedir... Asfalto é tudo quanto é lugar que está precisando. O pioneiro mandar para lá. Asfalto está... Não, é com vocês. Eu já mandei o asfalto. Vamos se virar lá com ele. Vai lá brigar, faz manifestação, sem mais da prefeitura. Asfalto, asfalto, asfalto. Vai lá para a frente da casa do pioneiro lá no Lago Azul. Faz a onda de vocês, a minha eu já fiz. Não é? Olha, tem muita gente mandando abraço. O Ramo, a gente está falando... É o meu piloto, conhecido o cara... Fodártico, ele está falando. Fodártico, é. Não é o fodártico. Lá vai, se eu for fodártico, lá vai eu fazer o sétimo filho. Aí vai ser o sétimo filho. Eu já falei para a dona Amanda, eu quero um pritinho, eu quero um bem pritinho. Aí vamos ter que... Vou ter que adotar, então, porque ela é branca, a minha mulher. Uma galera que faz, você me representa. Obrigado, mano. O que é seu, mandando abraço. Valeu, mano. Para governador. Não dá, não. Deixa eu me preparar mais, quem sabe, quando eu completar meus 60 anos. Rio de Janeiro, na Itália, aqui, mandando abraço. Na Itália, cuidado, porque eu já me engatei com uma italiana aí, viu, nos passados. Foi bom demais, papai. E aí no Instagram, tem muita pergunta? Está de olho, você está fazendo só a tua live. É tanta pergunta, é tanta coisa, é tanta... Já está quanto tempo de live? Isso é um tempão, não é? Pelo que eu estou vendo, a Maria Raimunda gosta muito dos senadores, não é? Porque ela não perguntou nada, ninguém perguntou de senador, mas parece que o Pará, se a gente observar assim, se a maioria, por exemplo, dos municípios paraenses são carentes de presenças físicas de deputados estaduais, deputados federais, imagina de senador. Você sabia se você botar os três fotos dos senadores hoje e correr região oeste do Pará, correr os municípios aqui do Xingu, Calha Norte, isso, vários deles não são conhecidos, nunca pisaram, não sabe quem é, não sabe, não sabe. Qual o senador está aqui? É o Paulo Rocha, pelo PT, o Jadé Barbalho e o Flecha Ribeiro. Cadê o Jadé Barbalho? O Jadé Barbalho, o Jadé Barbalho, é uma figura, cara, não consegui entender. O Jadé Barbalho, pode reparar, quando ele fala, ele fala assim, eu fui o que construiu a ponte do Oteiro, eu estive no meu primeiro governo, fui eu que construí a ponte do Oteiro, fui eu que construí o Centur, eu me lembro como se fosse hoje, então eu fiz muito por esse Estado, eu que fiz muito por esse Estado, Centur nem existe mais, está quebrado, parece que a vida dele parou aqui, parece que a vida do Senador Jadé Barbalho parou na ponte do Oteiro, ponte do Mosqueiro e Centur, ele não fala mais outra coisa, cara, ele fala 35 anos disso, ele parece o sombra do, mas é 35 anos, então senhoras e senhores, eu quero voltar para o Senado da República para eu representá-lo, porque você conhece a minha história, eu já fui duas vezes governador, já fui três vezes ministro da República, já fui presidente, tem hora que falta o gás dele, já viu, tem hora que falta o gás, já fui três vezes, já fui três vezes do Senado Federal, e fui eu que construí, mas é tudo da década de 80, e o cara está de lá, e o de 90 para cá, e do ano 2000 para cá, o que é que tem do Jadé? Porque o meu filho, através que é o ministro da Intregação Nacional, o que a gente vê muito falar do Jadé, é de que? É delação premiada, é escândalo da Sudã, é escândalo de Ranário, mas o que ele fala hoje nos discursos dele, quando ele sobe, eu que mandei asfaltar a Avenida Nossa Senhora de Nazaré, eu me lembro, foi em 1981, fui eu que mandei, é tudo assim, parece que ele entrou no túnel do tempo e ficou para lá, agora tu já pensou, Vlad, eu, o cara foi três vezes governador, o Jadé, três vezes ministro, já está umas dez vezes senador, e não sei, porra, eu sou só deputado, se a gente for comparar, basta, sinceramente, de 2005 para cá, se botar Vlad Jadé, se eu não der uma surra nele em conquistas de políticas públicas, eu renuncio no dia seguinte, não adianta ele vir falar, porque eu consegui, o card, se eu for lá e estiver escrito, Ministério da Integração não é dele, é do Ministério, porque eu não tenho um filho ministro, aí essa cara, eu quero ver emenda dele, eu quero ver recurso captado por ele, porque se ele for puxar do que veio, do orçamento, até eu tenho recurso dentro do Ministério da Integração, mas não, fui eu que construí o Centu, a ponte do Oteiro, fui eu que caiu e falta o gás, o oxigênio dele, aí depois ele volta, aí ele se cospa e tudinho e vira uma mermelada doida, estão perguntando, e o Flecha, o açaí azedor? merda, é do Flecha, eu gosto muito da esposa dele, menina dele tem uns 20 anos de idade, virou moda agora, né? Menina bonita, inteligente, estudiosa, já botou um buchudinho para fora, o barrigudinho dele, ele bacana a cara do pai dele, molequinho desse, talvez uma bolotinha, menino, tudo lindinho, tudo bonitinho ele, Flecha é uma batalha, Flecha é Deus na causa, que Deus te abençoe, meu irmão. E se o Vlad viesse a Senado, ele ia botar fogo no vaquinho? Eu toco, eu toco fogo naquele Senado, negócio de fuleiragem comigo, rapaz, ah, o Vlad faz confusão, eu faço, faço porque a comida do povo que eu represento não pode faltar, porque tem que circular dinheiro na cidade, que é para o comércio vender, porque esse amigo do comerciante, esse amigo dono da sapataria, o que vende confecção, o que é o camelô, eles que são geradores de emprego e renda. Então lá, a última vez que eu cheguei lá, eu me lembro, o Gedel Vieira Lima, era ministro da integração, chego lá, nas nove da manhã, eu não me importo de esperar não, Maria Ramunda, se o ministro chegar, olha, avisa o deputado que vai demorar um pouco, vai demorar umas duas horas, eu sento o meu rabo lá, pego lá, fico vendo aqui estudando, escrevendo uns textos meus, escrevendo uns projetos, eu só quero que o cara me atenda. E o Gedel Vieira Lima, que hoje está preso, depois até se entendeu comigo, depois veio, pediu desculpa, achei, não, meu irmão, acabou, morreu aqui, por que não, né? Já teve tantas coisas que eu acho, que eu extrapolei, que eu falei, olha, mana, desculpa, tá, mana, perdão. Eu acho que pedir desculpas e pedir perdão ao seu semelhante, quando você acha que você feriu, é um gesto, e isso pra mim é muito comum, eu não tenho problema nenhum, Maria Raimunda. Puxa merda, pra que eu vou falar isso pra Maria Raimunda? Aí eu vou lá, Maria Raimunda, vê se tu me dá a tua coração. Pra vocês, ela tá na sacanagem de vocês. Aí eu peço o quê? Eu peço perdão, né? Peço desculpa. Aí, chego lá, eu e o outro deputado, eu digo, aviso pro ministro Gedel, que o deputado Vlad do Pará, caboclo paraense, tá aqui, por favor. Aí a menina é muito gentil, põe não, deputado, eu vou informar lá, chefe de gabinete. Demora lá, vem a mulher toda empinada, crack, 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 mas tudo bem, deputado Vlad, como vai? Tudo bem com a senhora, muito prazer em conhecê-la. Digo, deputado, o ministro mandou informá-lo que lamentavelmente a agenda dele está lotada e que é pra eu agendar no promesse que vem. Eu digo, diga pra ele que eu sou o deputado Vlad do Pará que tá aqui e que eu quero falar com ele. Na época eu era do partido dele, o PMDB, o PMDB. Eu digo, vá lá, diga que é o deputado Vlad que tá aqui, que eu quero falar com ele e que eu não tenho problema de esperar. eu não tenho problema de esperar. Que era pra me tratar de estrada vicinal lá pra cá pro lado do sul-sudeste do Pará e o cara me botou pra receber 45 dias depois. Quem é que vale mais? Um ministro que é uma mera indicação de um presidente da república ou um deputado que é eleito pelo povo? é o ministro que me deve. Eu sou fiscal do poder executivo federal. Ele tem obrigação de me botar 40... A situação do meu povo não pode esperar. Aí o pessoal queria que eu fizesse o quê? Ah, então tá bom, diga ao ministro que eu estou muito agradecido que eu então daqui a 45 dias. O quê? Eu digo, vá lá pra ele e diga que eu quero falar com ele agora. Senão vai rolar problema que ela demorou abrir a porta e me caixou. Que frescura é essa? Porra. Não, porque a gente... Porra nenhuma, sou do teu partido, sou deputado que tem muito voto, que foi no meu terceiro mandato. Tô no meu terceiro mandato, tem obrigação, não é com essa frescura, não, de vir dizer que tu vai me receber só daqui a 45 dias, não. Não, lembra aí, pra eu conversar. Não é com essa tua frescura que eu vou te falar que nós vamos ter problema muito sério aqui. Se eu me respeite. Não, se o cara dissesse, vem a semana que vem, porra, eu engoli a seco. Semana que vem, mas 45 dias é o amor. Sabia que tem deputado que aceita isso? Ah, tá bom, tá. Põe, parece um cachorrinho. Rapaz, eu sou da periferia, eu sou filho da negra, não se mapa. Como é que o cara vem dizer pro meu, pra eu que represento um povo necessitado de um Estado que é a quarta maior renda per capita do país, que é o Estado do Pará, que nós temos a maior concentração minerária do país. Só um deputado que eu tenho peso lá dentro, o cara vai me mandar eu passar 45 dias depois, como se o meu Estado pudesse parar. Quer dizer, o Estado dele da Bahia, ele recebia a todo momento, a todo instante. Os puxa-saco dele recebia. E eu, não? Ah, vai ter um dinheiro. No mesmo dia, ele me atendeu e resolveu a parada. Resolveu. E eu ia fazer onde? Eu ia fazer uma quebra-quebra. Eu ia dar de cadeirada na vidraça. Eu ia virar. Se eu fosse senador, eu ia fazer a mesma coisa. Porque eu preciso dizer pra você, Silva, pra você, Maria Raimundo, senador tem cinco vezes mais poder de captar recurso, dinheiro, do que um deputado federal. Incomparavelmente, o cara que é senador, que tem uma caneta de senador, se ele souber usar, pra ajudar o Estado dele em políticas públicas, ajudar as prefeitas e os prefeitos sem olhar pra bandeira política. Esquece. Apaga. Vocês precisam apagar da cabeça de vocês esse negócio de bandeira política, sigla partidária. Esse negócio de sigla, eu não vou mandar dinheiro porque o cara é elda, eu não vou mandar dinheiro porque o cara já tem... Esqueça. Lembra do povo. Apaga. Coloca uma venda. Lembra só do povo que te elegeu. Isso. Você com uma caneta de senador, meu irmão. Se eu sozinho, sozinho, só um deputado que eu sou, só isso, eu sou um no meio de 513, senador é um no meio de 80. Olha a diferença grande. Olha o que eu fiz. Passa de 50 milhões de reais de asfalto. Aquilo é uma vergonha. Eu não queria que esse mérito... Só numa noite, no estado de Mangueirão, entregamos 50 veículos para a Secretaria de Ações Sociais. Os carros lá, plaqueados. Tratores agrícolas. Sabe o que significa trator agrícola? É comida na mesa do agricultor, mas principalmente comida na nossa mesa. Entregando título de terra, entregando trator, casa de parênteses. Imaginou? Na mesa de um paraense, faltar o aterro, faltar a fofa. Meu amigo, tira a comida, leva o filé, leva o filé, mas deixa a farinha. Que eu amasso uma pimenta, jogo, faço chimbé e come, porque eu quero sentir o estufo. O paraense, quando come, ele quer se sentir estufado. Ele quer se sentir, parece que ele engoliu um edredom. O paraense, ele não come para viver. O paraense come para morrer. Ele come, 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 depois dá o sono, ele manda dar um sono, eu vou estar numa rede. Que é para o bicho relaxar. Então, casas de farinha, já foram mais de 300 casas de farinha. Depois do Vlad, quem conseguiu? Ninguém, só eu. Só eu. Porque não pode faltar o boião. Come um açaí sem farinha. Eu não sou cariota para pegar o açaí e beber assim. E eu gosto de chegar ali um pirãozão com açúcar e um jabal pirarucu aqui, o pautorando. É assim que funciona. Caneta de senador, cara que não consegue ajudar o estado dele com uma caneta de senador é porque ele é muito otário, é porque ele é muito preguiçoso e ele tem que morrer. E aí que dá, né? Porque o povo não sabe, o povo não entende. É como se o deputado federal fosse o juiz, aqui, de uma vara comum, um juiz, e aqui o senador fosse o desembargador. O poder de um desembargador é incontestavelmente dez vezes mais do que um juiz daqui. Basta a gente ter um exemplo, que foi aquele Favre, aquele juiz que estava no plantão lá, ele concedeu a liberdade para o Lula. Quem foi que derrubou? Quem foi que derrubou? A decisão do juiz que estava no plantão judiciário, quem derrubou foi o desembargador. Assim é o senador. O senador, a gente pode construir aqui, o senador pode derrubar aqui em cima. Aí o Jada, ele dizia que nem um sombra do Silvio Santos. Foi eu que construí o Centur. Foi eu que construí a ponte do Boteiro. Foi eu que construí a ponte do Boteiro. Assim. E assim construiu e não constrói mais nada. Pois é, aí parou. Então, eu estou perguntando realmente muito relacionado a isso. Lá de ser nadou em 2018. Não tem mais que ser o federal. Não, acho que estadual também é bom. Não é ruim, não. Até estadual está bom. Porque eu estou com filha pequena, né? Minha filha nasceu hoje, dia 16. Bacana, porque eu nasci dia 16 de janeiro. Mas é Deus que decide. Eu não tenho essas vaidades, não. Para mim, eu não quero ser governador, porque... Deixa eu me preparar mais, estudar mais. Quem sabe um dia o povo pega a corda. Vai, doido! Vai! Bora botar esse doido. Porque ele briga, ele escandaliza, ele vai para a porrada, mas ele resolve. Se como federal conseguiu, teve alguém que conseguiu chegar e um pedacinho do que o senhor chegou? De quê? Como federal, todos os recursos, de emenda, tudo isso? Não, não tem. Não tem. Baixa as pessoas e irem nas páginas dos outros deputados todos. Pega a página do Vlad e vai nas outras páginas. Vai na página do Edmilson, vai na página de todos eles, vai. Esquece os deputados. Pronto, esquece. Tira. Vê a minha página e vai nas páginas dos senadores, dos atuais senadores e compara. Quem é que tem mais filme? Quem é que está viajando mais? Quem é que tem mais gente agradecendo? Quem é? Pega o jornal O Liberal de ontem. Pega o jornal O Liberal de ontem. Abre lá as duas páginas. As prefeitas e os prefeitos se uniram, porque custa 30 mil reais aquilo ali, e pagaram para homenagear a mim. Prefeitos, inclusive, do Barbalho, do Edmilson, do PT, e todo mundo aí prestaram uma homenagem para mim. Eu fui lá na página, eu fui lá na página do Edmilson, ele estava dançando carimbó. Ah, o Edmilson, o Edmilson aparece dançando carimbó, subindo no assaizeiro, que ele só sabe, ele só vai as duas primeiras lapadas. Eu vou lá no tronco e trago o cacho. E outra coisa falando da morte da Marielle, da Marielle, aquela menina vereadora que mataram lá, porque Deus a tenha. Mas ele só fala disso, mas não fala, mas o que ele sabe mesmo é fugir e trair o funcionalismo público. Isso que ele sabe. Ele estava dançando carimbó e o Edmilson está tentando surfar na onda do Bolsonaro. Cara, virou ridículo esse negócio do seu marco. É, Edmilson, cada um com a sua luz, mano. Eu tenho a minha luz, que Deus me deu, tu tens a tua luz, o Bolsonaro tem a luz dele. Não tenta surfar na luminosidade alheia, busque a sua própria luz, busque a sua própria energia. É muito fácil você se reeleger. Sabe o que você faz? Corre atrás de recurso. Ajuda as universidades. Você sabia que eu coloquei recursos agora, Marielle, manda para as quatro universidades? Mais de dois milhões de reais na conta. Universidade Federal do Pará aqui, onde se você chegar lá, todo mundo é Edmilson. Bando de idiota, né? Bando de idiota. Bando de idiota por quê? Ele traiu os funcionários públicos de lá, da Universidade Federal do Pará. Se os alunos da universidade não respeitam os funcionários, vai rejeitar quem? Porque são esses professores, a universidade só funciona se as engrenagens todas funcionarem. Os departamentos administrativos, as diretorias, sessão disso, sessão daquilo, o almoço tarifado, tudo. Tudo tem que funcionar ali para dar certo. Tem que dar certo. Mas o Edmilson traiu o povo de lá. Assim como o Edermauro, traiu o povo de lá. Então, é absurdamente complexo a gente ter que falar de colegas, mas todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Então, eu peço, saia comparando, 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 comparando. Você tem a sua luz. Eu busco a minha luz como? Trabalhando dia e outurnamente. Eu não assisti o jogo do Brasil. O Brasil foi desclassificado, perdeu, tiraram de rota. Eu já fui saber dentro de um aviãozinho que esses aviões monomotor vêm ouvindo rádio AM. Eles têm como referência para se guiar para aquela cidade de rádio AM. Eu soube através do rádio AM que o Brasil tinha 6. Mas não assisti nem o jogo do Brasil porque eu estava trabalhando, correndo atrás. O senhor está esclarecendo muito, está assim, muito desinformado. Cada um com a sua luz, cara. Tu tem a tua luz, o teu irmão tem uma luz, o teu vizinho tem uma luz. Busca a tua energia. A tua energia, ela será produzida, de acordo com os teus feitos. Se você produzir mal, se você for um mau filho, se você for um mau marido, se você for um mau amigo, tu não tem luz. Você vive aonde? Você vive numa nuvem negra. Mas se você é uma pessoa do bem, uma pessoa, poxa, que tem fé, que ou é crente, ou é católico, mas que tem a fé, que tem a temência a Deus, que você procura trabalhar, não estou dizendo ser santo, não é ser santo. Nenhum de nós somos santos. Todos nós somos pecadores abaixo de Deus. Mas procura o máximo possível ter a luz da energia positiva. Você não vai ter energia luz própria se você não faz nada como deputado, se você só faz receber o seu salário que o povo paga a sua, que é para pagar os nossos salários deputados. Se você trai a categoria que você... Você não tem luz própria. Você tem que fazer o quê? Tentar ver quem está com luz. Quem é o Bolsonaro? Vou me jogar aqui do lado do Bolsonaro, vou virar Bolsonaro. E nem é do partido dele. E nem é do partido dele. O Bolsonaro é PSL. O Eder Mauro é PSD. Ele falou tanto em segurança pública... Não, não, segurança... O delegado, o delegado, o delegado... E está lá com a caneta, 18 milhões de reais por mês, não comprou um colete, não comprou uma pistola. Só de veículos para as guardas municipais, eu comprei mais de 10 milhões de reais. Só as duas lanchas, fabricadas pelo estaleiro da Marinha Brasileira, custou mais de 6 milhões de reais e ele vai ser piloto de uma das lanchas que eu já falei com o secretário. Se ele perder a eleição, ele vai ser comandante, delegado, supervisor das águas territoriais do Pará para combater a criminalidade. Porque ele falou tanto na insegurança que o Pará está sofrendo e que ele viria... Aí ele joga tudo no colo do jatênio. Joga tudo no colo do jatênio. É muito bacana. Eu, como deputado, eu simplesmente pegar, jogar todas as minhas... E as minhas responsabilidades ficam como? Tem falhas na segurança? Tem. Mas por que tem falhas? Mas porque também tem que fazer a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. E ele não fez a dele. Que, no caso, é o carro-chefe dele, né? Porque para não... A bandeira não, para ele, é diferente. Quanto mais mortes, mais discurso. Quanto mais sangue derramado, porque a hora que diminuir, cada vez mais diminuir, a estatística da violência no Estado do Pará, mais o discurso dele vai enfraquecer. Então, quanto mais ele não apoiar, não botar dinheiro, quanto mais ele não fizer isso, mais aumenta o índice de violência. Aí é o discurso. Morreu. Morreu um delegado que foi morto de forma covarde. Eu não aceito. Isso é culpa do senhor governador jatênio. E blá, blá, blá. Ok. Culpa do governador. Mas a minha culpa fica onde? Os 18 milhões que eu pego. Eu faço o quê? Acabou. Já que a bandeira dele é tão para segurar. É. Já estão avisando para me tomar cuidado com o carro prata, viu? Eu quero dizer que eu ando no S10 azul. E ele também pode vir para cima que a gente segura a onda. Estão falando o que o Jader fez durante os seus oito anos de senador. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu construí a Ponte do Oteiro. Nesses últimos anos, eu construí a Ponte do Mosqueiro. Eu construí o Centur. O Meiaçu estão perguntando se teve alguma coisa. Ah, deu show lá. Entreguei que tem coisa melhor do que título de terra. Já tive quatro vezes agora, nesse semestre, entregando título de terra para o povo. Vários benefícios. a pedido da minha amiga Bruna Eudes que nem é a prefeita, nem é vice-prefeita, nem é vereadora. Ela pede para o município dela por amor lá de Tomé-Açu. Porque o povo aqui não para de falar muito relacionado a justamente o Edmilson e a questão da segurança e o Edmilson, né? O povo estava terminando. Ah, deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Bora lá, bora lá, pô. Bora lá, vê se eles melhoram. Ainda tem alguns meses, quem sabe eles vão me superar. Os dois juntos. Os três juntos. Porque só um não dá conta, não. Ele está melhorando para caramba, para dizer o contrário, não é porque ele está andando com o Bolsonaro. Ele que está desquibancando as passagens de Bolsonaro e ele estava dizendo que é o povo lá que morreu, os agricultores, que era o nome de Salvador, chamando os... O governador. Não, quem morreu? A galera da... Foi da Curva do S, né? Da Curva do S, foi. Foi o massacre, que chamam de massacre de Eldorado Escarajás. Foi na década de 90. E ele culpa o Jatene. Ele culpa o Jatene. Só que ele teve um surto, cara, porque o Jatene não era governador nessa época. Quem era o governador era o Ami Gabriel. Vai lá em cima do caixão do Ami Gabriel e culpa ele, cara. Mas não culpa o cara, o Jatene. Como é que ele vai? Culpa o Jatene por outras coisas. Mas a gente está dizendo senhor governador e não sei o quê, senhor não sei o quê do massacre. Cara, tu está doido. O Jatene não era. Nem sonhava ser governador na década de 90. A gente vê como o cara pira. Ele está querendo aparecer surfar na onda mesmo. Pois é, é Bolsonaro, né? Ele tem que aparecer. É muito fácil, seria muito fácil, porque eu sou amigo pessoal. Te mostro aqui. Hoje eu tenho no mínimo umas 10 mensagens que o Bolsonaro me mandou aqui. Aqui. Estão perguntando sobre o Bolsonaro. É um amigo pessoal. O Bolsonaro gosta muito de mim. Já ajudei várias vezes, porque já tentaram degolar o Bolsonaro várias vezes lá na Câmara por causa do comportamento dele. E eu desde que cheguei lá sou do Conselho de... Tudo ele manda. Ele não manda nada relacionado ao Éder. Está aqui, Jair Bolsonaro. Você quer o número dele? Quer que eu dê o número dele? Está aqui. Vou dar o número direto dele. Vou dar o número... Vou dar o número dele direto aqui. Não faça isso. Olha, sou chegado do... Você vai ver o que ele vai dizer. Só que eu não vou virar Bolsonaro para me surfar na luz do cara, não. Cada um com a sua luz. Eu cheguei para lá, na vida dele eu estou para cá na minha. Mas não tenho nem coragem de fazer isso daí, não. Para mim aí é palhaçada. E aí, Silva, quer fazer... O povo está falando... É sempre mandando beijo, abraço e perguntando... Olha, pessoal, tem que lembrar que a minha filha nasceu hoje. Eu não tenho que ir no hospital. É, tem uma galera aqui mandando justamente parabenizando, mandando um abraço, relacionando a sua filha, dando parabéns. É, eba, eba, eba. Só que a mulher que é muito branquinha. Muito branquinha, branquinha, branquinha. É... O local onde seria o terminal hidroviário, que fica ao lado do Sara, próximo à base naval, está abandonada. É um local lindo para o turismo. Sendo que o mesmo ficou com uma estrutura excelente. Por que não lutar para ser um ponto turístico? Afinal, assim... Mas aonde? Onde era o Sara? É, estão dizendo que ao lado do terminal hidroviário, que fica ao lado do Sara, próximo à base naval. Terminal hidroviário? Perto ali, sinceramente, perdão, não conheço. Está próximo ao aeroporto internacional, que estão falando. Olha que nós ali, eu ajudei, inclusive, já tenho a criar aquele centro onde é o Sara, que é o centro integrado, agora que trata das nossas crianças deficientes. É um grande centro de fisioterapia, que cuida no restabelecimento de situações psicomotoras, de várias ali, o Jatene fez uma otimização, investimento altíssimo, um grande centro de referência para tratar desses jovens, dessas crianças com esses diagnósticos e fez um investimento de mais de 10 milhões de reais. É uma grande referência nacional esse centro ali. Mas esse lugar, não conheço, mas eu vou pessoalmente lá. se der para a gente fazer alguma coisa, por que não? Até porque eu tenho tudo a ver com o Bahia do Guajará. Falando de Maracanã aqui. E aí, Maracanã, se vai ter alguma coisa para Maracanã? Maracanã, a prefeita nunca nos procurou, nunca nenhum vereador nos procurou, nunca nos procurou e não lembro de ter colocado alguma coisa para lá, não, não vou mentir. Poderia aqui dizer, ah, porque eu estou vendo, ah, porque eu acho que eu vou ver, não. Se a prefeita nos procurar, o vice-prefeito, o vereador, traga aquilo que eu estou dizendo. O médico não vai saber se você está doente, eu preciso que as pessoas nos procurem e nos traguem as demandas. O que for possível, a gente resolve. O que não for possível, eu digo logo na cara, olha, mano, eu não consigo resolver. Porque tem algumas coisas que as pessoas solicitam, pedem, que são surreais. Surreais. Tem coisas assim que me pedem que são 200 milhões de reais. E eu não tenho condição de conseguir isso. Então, eu não gosto de negócio de mentira, não. É sim, sim, não, não. 8, 80 e acabou a história. Então, perguntando aqui, o que você acha da opinião em relação ao pioneiro novo candidato a governador e o Márcio Miranda, sim? Olha, se fosse o Vlad, fosse eu, eu escolheria o Manuel Pioneiro. Eu acho que ele tem mais pegada, ele tem mais experiência como gestor público, porque é uma coisa ser legislador, que é o que eu sou. E o Pioneiro foi presidente da Assembleia Legislativa e ele esteve presidente da Assembleia Legislativa da Alepa num momento turbulento. Muito turbulento, que foi no escândalo da Alepa, pós gestão Domingos Juvenil. Então, foi um escândalo, denúncia de Mônica Pinto envolvendo vários deputados, inclusive, está tramitando isso daí. O pioneiro virou presidente durante essa turbulência e conseguiu arrumar a casa. Quando ele entregou para o Márcio Miranda, ele já entregou, está aqui, Márcio, a casa está arrumada. E o Márcio já virou presidente três vezes. E o Márcio nunca foi testado como gestor público. Não quero dizer que ele não está preparado. Por isso que a gente cria secretários, gestores, a gente monta equipe. Mas o pioneiro é muito mais experimentado, é muito mais carismático. Para eu, é um homem de uma experiência grandiosa e seria uma grande conquista para o Pará termos o pioneiro como governador. Eu, se fosse eu, Vlad, estivesse na minha caneta, eu escolheria o pioneiro para ser candidato ao governo do Estado e convidaria o Márcio para ser vice dele. Fecharia o compromisso para depois que eu concluísse meus quatro anos como governador, o Márcio viraria governador já com uma experiência mais aprofundada. Mas o Márcio tem os seus valores. É um capitão médico da polícia, pertence à nossa briosa Polícia Militar do Estado. Apesar de ser presidente três vezes, é um homem que tem uma biografia muito bonita como médico, como policial militar e uma gestão limpa, ética, nunca teve seu nome envolvido em Mensalão, nunca teve seu nome envolvido em escândalo de Sudã, nunca viu seu nome denunciado nem por perto por escândalo junto a Odebrecht, junto a OAS, junto a Lava Jato. Aliás, ele hoje é uma das pessoas mais aplaudidas e ovacionadas, um grande exemplo de um homem ético, moral e preparado e que está aí na onda para concorrer ao governo do Estado e disputar com Helder Barbalho e outros candidatos. E o povo vai ter a oportunidade de escolher. O João Paulo, pergunta sobre o esporte, pergunta sobre o esporte, já foi mais 50 vezes ele perguntando sobre o esporte. Se tem algo para a área do esporte. 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 Academias ao ar livre, 90. Patrocínios para federações, mais de 30. São essas academias que são academias judiais. Toda em ar-sinóxidável, toda em ar-sinóxidável, muito bem cuidadas. Não, aí vamos lá, vamos lá, por exemplo, a reforma do ginásio poliesportivo de Itupiranga, 1 milhão e 300 mil reais. Dinheiro na conta. Quem mandou dinheiro? Vlad. O ginásio poliesportivo de Castanhal. Quem mandou? Foi o Vlad. Patrocínios de vários eventos esportivos em geral. Fomos nós. Agora, no último, no primeiro Vlad, agora, um 4-4. No Vlad, um 4-4. 12 ginásios poliesportivos, todos eles com dinheiro através do Ministério dos Esportes, indicação nosso. Dinheiro tudo já é engatado. Para construção, lá no município de Marapanim, estamos construindo o maior ginásio poliesportivo da região Nordeste do Pará. Só eu. Eu estou falando aqui em 15 ginásios poliesportivos com dinheiro garantido. E sobre os jovens que o senhor até levou, encontrou num sinal e levou no Taipungo? Ah, isso é muito pequeno. Não faço questão de falar disso, não. Peguei os meninos, levei para Brasília, disputaram. Tem muita gente perguntando relacionada ao esporte. Mas foi uma coisa assim mais, acho que a deputada, foi mais o ser humano que pegou os meninos de lá na Pará, no sinal, botou no ônibus, patrocinou, pagou as patrocinadas. Mas isso aí não vale a pena. Vamos falar de outras coisas. É muito desculpa. O que falou, que perguntou sobre a questão do pioneiro, ele disse que agradeceu que o senhor está respondendo, não está correndo de nada. Não, não tem a escorrer, não. Eu posso agradar e posso desagradar. Perguntando sobre a ferrovia Norte e Sul, o que o senhor acha? Eu acho que há uma grande covardia que está sendo cometida aqui pelos barbalhos. Os barbalhos estão querendo trazer para si essa questão da vinda Norte e Sul. Essa estrada, essa rodovia Norte e Sul, na grande história, ela é uma compensação pela renovação do contrato de extração minerária com a Companhia Vale do Rio Doce. Os barbalhos defendem que a rodovia saia daqui até o porto de Itaqui no Maranhão. Que saia de Barcarena até o porto de Itaqui no Maranhão. E eu defendo que venha de Marabá, passe por Barcarena e vá até o Maranhão. Porque nós vamos ter uma economia grande. Porque você sabe que a extração minerária ela é feita por ferrovia que saem de lá de Carajás, da extração das áreas minerárias, da exploração da Companhia Vale do Rio Doce e vai por odovia até o Maranhão. Mas lá nós temos uma grande... Para nós ficará ótimo porque nós teremos duas vertentes de escoamentos minerários, principalmente o ferro. Em se tratando de Parauapebas e aquelas ali, Canandos Carajás, Curionópolis e tudo mais, nós temos ali só de ferro. 500 anos de ferro para se explorar. 500 anos, gente, de ferro. É a maior jazida de ferro do planeta. Está no sul do Pará. E como é que esses idiotas de Helder Barbalho, juntamente com Jader Barbalho, e o senhor de Barbalho vão até o ministro dizendo, não, nós queremos que a estrada saia de Barcarena e vá para o Maranhão. Porra! Que ridículo! Nós temos que levar desenvolvimento também para o sul e sudeste do Pará. Nós não podemos defender um Pará de um lado rico e de outro miserável. Eles não veem que no momento que fizer essa estrada aqui, eles quebram o sul do Pará lá? Não pode quebrar o sul do Pará. É lá que está o minério, seus otários. É lá que está o minério. De lá que sai o minério. O minério que é escoado aqui por Barcarena, 70% é alumina. Que vem de onde? Que vem da região da Ipichuna do Pará. Que vem aqui da Belém Brasília. É de lá que vem. nós trazendo de Marabá, nós conseguimos escoar via rodovia norte-sul todo o ferro e também nós escoamos a alumina. Nós conseguimos atender 90% dos nossos produtos minerários escoando via rodovia. Mas não. Nós queremos aqui, ministro, dizer que nós estamos defendendo que esta compensação seja daqui de Barcarena lá para o porto daqui. Não. O estado do Pará não começa só de Barcarena. Barcarena, sim. Mas não podemos aqui desprezar Marabá. Não podemos desprezar Marabá, seus idiotas. Não fale besteira, não. Seus otários. Agora que eles estão falando é outra, né? E aí ele vem... Não, está o vídeo aí. Tem um vídeo falando de Barcarena. Que idiota, meu. Compensação, o rombo da extração desse minério vai ficar para as nossas próximas gerações. Como aconteceu no Amapá que explodiram tiraram todo o manganês de lá, acabaram com tudo e ficou um rombo no meio ambiente desse tamanho. Um dia esse ferro vai acabar. Pode ser daqui a 300, 500, mas as próximas gerações ficam como? Então nós temos que atender tudo. O estado do Pará é um dos mais importantes do mundo na extração minerária e o sul do Pará é super, hiper importante para que nós produzamos geração de emprego, renda, qualidade de vida e investimentos na região sul, sudeste do Pará. Não podemos esquecer do potencial da nossa querida cidade de Marabá, não podemos esquecer do Curionópolis, não podemos esquecer de Xinguara, não podemos esquecer de novo repartimento, que é uma cidade importante. São vários municípios, por exemplo, lá no município de Canaã dos Carajás, a maior reserva de níquel, meu amor. Vamos escoar o níquel através da rodovia norte-sul e esses calhordas vêm dizer para fazer a estrada de Barca Arena lá para o Porto de Itaqui. Pelo amor de Deus, como é que dá para ficar calado com isso? Vou fazer confusão. vou fazer confusão, vai ter confusão, porque tem que começar de Marabá. Deputado, o senhor quer dar uma palavrinha antes da gente encerrar, porque o senhor vai querer ir lá ver sua filha. Não, estou indo para lá, porque eu tenho que nem outra coisa, eu tenho que comprar o dinheiro do carimã. Tem que comprar o carimã. Pergunta que não para, mas como a gente tem muita gente aqui. Tem que comprar o carimã, Danine. Então, vamos dar uma última palavrinha. A galera entendeu bastante coisa, porque na verdade a galera não sabia o negócio do dedo que era descontado, isso foi legal. Eu queria chamar a atenção a você. É bacana o senhor explicar isso. Eu preciso só dizer umas coisas, as pessoas, é legal você namorar no WhatsApp, é muito bacana alguns vídeos de piadas, me botaram agora, sexo, não sei o que, no meu, eu acho maior graça, cara, cada sacanagem, é só para adulto, só para adulto, não vai dizer que eu não vejo sacanagem. Vê-se quando eu vou lá, cada coisa boa, meu, que às vezes eu estou sério, aí eu já vou para lá. Então tem cada coisa que vai no grupo, é muito legal. Tem o grupo, mas não deixa de se informar, antes de se criticar o A, o B, o C, o presidente, ou elogiar o A, elogiar o Bolsonaro, ou ver isso, ou ver aquilo, pesquisa sobre a biografia dele, pesquisa sobre a minha biografia, vai na minha página, vai na página do Edmilson, vai na página do Flecha Ribeiro, dá uma pesquisada na vida do Jardim Barbário, vê a vida do Helder Barbário, dá uma pesquisada na vida do Márcio Miranda, antes de você criticar, pelo menos para você ter uma oposição, não basta você ser a Maria e vai com as outras, coloca assim, eu odeio o Vlad, aí o outro vem, eu também, aí o outro vem, eu concordo, mas o cara nunca leu sobre a minha vida, ah, eu amo o Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro isso, mas ele nunca leu sobre o Bolsonaro, para você realmente ter uma opinião, ah, que o deputado ganha muito, ele tem muitos privilégios, isso é nesse, é um ano de eleição, porque você não concorre, quem não quer ganhar 33 mil, que na realidade é 27, com desconto, ah, que o deputado ganha muito, porque ele ganha muito dinheiro, nós abaixo, nós queremos que o Celarari coloquem lá, quem que você acha que tem que ganhar mais, um salário, um professor coloca, professor, 1.200, deputado, 33 mil, concorre, diz para o professor concorrer para deputado federal e vencer, concorreu o Edmilson, mas já está aí, o Edmilson é professor universitário, está aí, então é muito fácil, muito fácil, vou dentro do blá blá blá, da crítica pela crítica, da crítica, ou Maria vai com as outras, sabe o que você faz? Concorre, vai ver o que é um coro, concorreu, ficou contra os funcionários, não, e se ele entrar na Universidade Federal do Pará, vai ter um monte de idiota lá, deputado, 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 um monte de idiota, vai dar carinha de beijo, com a galera, aí não, o beijo é só eu, eu que sou o beijo, porque ele que é aplaudido, mas quem pega a porrada lá dentro, que está, puto da vida comigo é o Temer, teve professor bacana, professor Edmilson, aí faz isso, eu sou professor concursado na Universidade da Irmã, enxabuco, sou professor concursado, professor não sei o que, e na hora, toma ele no do professor, toma ele no do professor, aí ele vai lá dentro, todo mundo, quero ver, porque os professores, os sindicalistas, que representam, a associação dos professores, não sei o que, por que vocês não vão para a mídia social, gravar vídeo, bombardeando eles, já pensou se fosse eu, já iam colocar a minha cara na Tidó, Vlad, traidor do funcionalismo público, mas pode ver o corporativismo idiota, que nenhum deles mostra a cara, gravando vídeo, para dizer que o Edmilson está aí, manda aí o pessoal, tá bom de professor, que o professor, o Edmilson, está do lado, vem o outro lá de Jacundá, ainda fica estulhambando, falando palavrão em plena entrega, mas leva a mão na cara, mexeu com a minha mãe, pode ser onde foi, eu perco a eleição, mas a minha mãe não vai ser desonrada, e não humilhada, em lugar nenhum nesse mundo, em lugar nenhum nesse mundo, o Edmilson, o Edmilson tem dois Fuscas, é, só tem, não, um Fusca e uma bicicleta, não, duas Fuscas e duas bicicletas, ele tem, enfim, vamos lá, deputado, dê uma palavrinha, para a gente dar um tchau, eu quero agradecer a Deus, não, Senhor Jesus Cristo, se você perguntava lá, se você é a favor do aborto, sou contra aborto, defendo pena de prisão, nossos cientistas lutaram uma vida inteira, para criar contraceptivos, criar remédios, para evitar a gravidez, os cientistas inventaram, os preservativos, mas depois que você engravidar, você não pode tirar seu filho, a covardia, matar uma criança dentro do ventre, não vê que essa história, é não, ah, porque eu só tinha um mês de gravidez, só tinha, ela está com vida, não, eu só tinha três meses, eu só tinha 15 dias de grávida, mandei tirar, isso é assassinato, seria muito fácil, no dia de hoje, eu não ter a alegria, a satisfação, que eu tive hoje, meus olhos, cheiro de lágrima, minha falhinha, minha filha, olha aí na minha paz, minha filha no meu colo, só que ela é muito branquinha, branquinha, você quer filha de alemão, não, mas a sós que a mãe é bem branca, que é dona mãe, minha filha, feliz da vida, meu coração acelerou, eu fiquei lá, cheguei 6 horas da manhã na maternidade, é ali a saúde da criança, na Dom Romaldo, a minha mulher ainda está lá ainda, vou para lá agora, que eu vou comprar o carimã, que eu fui criado só com carimã, não usa não, aí minha filha, eu olhando assim, aí eu fico imaginando, como é que tem um desgraçado, como é que tem que ir vagabundo, mulher safada, vagabundo, que é safada mesmo, mulher que tira a vida, tu não gostou de nascer não? Minha filha linda, eu venho esnevo assim, e tudo, eu estou todo empolgado, daqui a pouco já estou aqui, a minha filha Johanna, com 20 dias de nascida, olha que chegou a minha amiga Beatriz, é a transgênero, mais gostosa, a transexual, mais gostosa, já operou já, mais gostosa, mais apertada, que um amigo meu, que namorou com ela, junhão, loiro dos olhos azuis, 1,90m de altura, acho que Vlad, pensa Vlad, ela toma o chá, é o chá de pedra homem, com Verônica, que vem, ela não veio o peso, é uma garrafada que vem, ela aprendeu, quero aprender isso, dá um abraço aqui Bia, meu amor, vem cá, ele estava falando, a Bia estava falando dela, tá bom minha flor, beijo seu marido, que é a primeira transsexual, não é Bia? É melhor, operada, não é Bia? Xerequinha branquinha, olha, pinça, que ela já falou, que faz o pompoarismo, o babado é forte, e agora, fala um pouquinho Bia, que agora você vai fazer a live dela, vamos marcar a live da Bia aqui, senão ela vai roubar toda a minha clube, agora é solidariedade, olha aqui a minha cabeça de taque só, olha aqui, olha o truque, olha o truque, e agora a solidariedade e diversidade, fala um pouquinho até da página, para a galera seguir, Pois é, a Bia é uma sumidade, defende a classe do movimento LGBT, tem o respeito, defende com amor, com paixão, com devoção, uma mulher de muita fé, entendeu? Educadora, professora, está se formando já Bia? Já. Ela vai se formar quando filha? Ano que vem. Ano que vem. E quem vai ser o Paraninfo? Quem o senhor? É o Babá! Ale! O senhor, o senhor, quero aqui agradecer, e falar da importância, Bate aqui, Bate aqui, Vim. Falar da importância do senhor na minha vida, porque no momento mais difícil da minha vida, o senhor me deu uma oportunidade, o senhor sabe do que fizeram comigo, mas foi passado. Mas Deus é mais. Deus é mais. Deus usa as pessoas, a gente menos espera. É verdade. Quando eu estive para morrer em 2015, quando eu estava já agonizando lá em São Paulo, muita gente achava que eu ia morrer aqui, tinha um maranhensezinho, me ajudou, que saia lá no hospital, que me levava na cadeira de rodas, ele levava a minha comida, ele chegava, um rapaz maranhense, é homossexual ele, e ele é enfermeiro, e sabe lá, até acabou que a gente é vizinha, a gente é de fé, aí ele teve um que me chamavam lá, que eu ia dizer que eu era búfalo, que eu peguei tanta pancada, tanta pancada, mas, então Deus usou aquele rapaz para me ajudar, às vezes eu ali, eu dizendo, já me despedindo assim da vida, e ele disse, vai morrer não, Deus é mais, Deus ama você, porque é um rapaz de muita fé a ele, muita fé, muito bacana. Deus coloca pessoas. Coloca pessoas. E Deus tem me usado muito na vida das pessoas. É, exatamente, aí a Bia diz que Deus me usou, mas Deus também usou ela para entrar na minha, porque cada vez que a gente conversa com o ambiente, aprende, aprende a ser mais humano, aprende a ter mais amor ao próximo, porque aprendizado, a gente nunca para na vida, cada vez que a gente só tem que aumentar, não é amor? Verdade, fazer parte da sua vida, fazer parte da família, verdade, que para mim me sinto agora da família, está sendo uma experiência muito, muito importante, porque a gente avançou muito, a gente tem avançado muito, as nossas reuniões, tem sido umas reuniões cheias de propostas, e sei que o senhor vai levar política mesmo, porque a gente precisa, a população LGBT precisa, deputado, não é só de política, partidária, mas política de inclusão social, hoje a gente está vendo muita travestis, não tendo oportunidade, no mercado de trabalho, a discriminação, os bullies, o Brasil, entre os países da América Latina, que tem o maior registro de assassinatos, e crimes de violências gravíssimas, contra os nossos homossexuais, de uma forma geral, tanto as léssicas, contra os gays, transgêneros e transexuais, e tudo isso a gente tem que combater, com penas mais violentas, para inclusar, e mercado de trabalho, para as nossas reuniões. A decisão de curso profissionalizante, eu acho que nós temos, boas propostas, esse projeto, você já me apresentou, estou encantado, e vai dar certo, Deus está na nossa causa, está bem, nós estamos com o senhor, amém meu amor, obrigado, Irituia está mandando, Irituia, terra da minha gengibirra, onde tu botar, e a galera vem, eu sou considerado, todo mundo é considerado, eu estou considerado, onde tu botar, a Aurora do Pará, Mãe do Rio, onde você for, Uruará, placas, senador José Porfírio, se você subir, lá para a Rádio, para a Inda, daqui a pouco vai entrar, para a Inda em peso, vai entrar aí, Curia Nobre, Curia Nobre, da Doide, terra do Adonei, marido da Dona Verônica, minha amiga, eu saio varando, eu não durmo em casa não, Concórdia do Pará, meu xodó está lá, a prefeita do PT lá, meu brother, falando do salário do deputado, mas compensação, o senhor não tem casa, né? Não, eu moro na rua, aí eu gasto, todo mundo sabe, e os dois parques que eu tenho, os dois parques que eu mantenho, com recursos próprios, é o ônibus rodando, indo para a cidade, cada cidade, cada cidade, levando para os lugares, mais distantes, levando alegria e lazer, para as nossas crianças, quem paga isso? Eu tenho um parque grande, com 18 unidades, um de um lado, e 18 unidades de brinquedos, para o outro lado, quem é que banca isso? Compramos 2 milhões de peças de roupa agora, estamos entregando essas roupas, eu não comprei com emenda parlamentar isso, eu compro com recursos de deputado, Altamira, Altamira, terra boa, terra de gente guerreira, agora vocês precisam tirar esse vagabundo daí, prefeito de lá, Raimundo Juvenil, PMDB, vagabundo, ladrão, não presta, para te ver que o cara é tão vagabundo e safado, pode dizer aí, pode me processar, viu meu irmão, que tu é vagabundo e safado, esse cara, ele teve a audácia, de asfaltar somente a rua da casa dele, onde está a mansão, mega mansão, dele e do filho dele, lá, município rico, é onde está lá, o consórcio de Belo Monte, recebe hortes multimilionários, aquela cidade era para ser a maior geradora de emprego, com as ruas todas asfaltadas, com saneamento, o povo todo assentado, porque saíram arrancando, com a cumplicidade dele, o povo que morava lá, na região onde foi instalado, para realocá-los em outra, deram o bypass, e largaram as pessoas ao léu lá, pensa num vagabundo, que eu odeio, é, olha, eu vou para cima de ti, eu não vou parar, enquanto eu não te botar atrás das grades, tu, juvenil, que é barbalho, vou botar para cima de ti, na cidade de Altamira, só asfaltou a rua dele, sem as principais, mas as transversais, só asfaltou a rua dele, só a parte, até ó, começa daqui até aqui, a rua para lá, onde na casa dele, ele não asfaltou mais, bandido, ladrão, bandido, ladrão, safado, tem gente aqui dizendo, as pessoas julgam, reclamam, falam para o senhor, mas fazer igual, ou pelo menos perto, de tudo que o senhor faz, não tem, por isso que eu quero, que me analisem pelo meu mérito, se eu brigo, porque comida para a minha família, eu já tenho pelos próximos seis anos, que vocês sabem, que só de banda Vlad, de banda Vlad, só de banda Vlad, eu ganhei dinheiro, 15 anos, vocês sabem que eu lotava, aquela pororoca, aquele chamego, o xodó, as maiores casas noturnas do Pará, quem lotava era a banda Vlad, se eu voltasse a cantar hoje, fizesse quatro shows por mês, pode ter certeza que eu já ganhava o dobro, do que eu ganho hoje como deputado, somente com música, somente com música, entendeu, mas eu sou um cara que eu transformo, Deus me colocou nisso aí, eu não preciso ser político para eu ser feliz, eu não preciso ser político para eu botar, tem gente aqui, que a hora que deixar de ser deputado, no outro dia está na roça, está passando fome, está desesperado, porque não sabe fazer outra coisa, eu sou radialista, sou publicitário, canto, componho, entendeu, apresento televisão, e todo mundo sabe, que na minha profissão de raios e televisão, para me botar ainda está por nascer, porque Deus que me deu a minha profissão, olírio e tuia, ele está mandando um abraço, o pessoal do senhor do olírio e tuia é tudo irmão, é tudo de casa, lá se eu for falar que eu já botei para lá, agora nesse semestre é banho, lá para a prefeita Carmelina, filha do Pento, o Pento é meu brother, ele assa bode e tambaqui para eu comer, lá na casa dele, vamos embora para ir para lá, aí tem uma bebida que é tradicional da cidade, que é a gingibirra, é feito com gengibre, eu só lembro da primeira agolada, da outra agolada, eu só vou lembrar do estado de coma no outro dia, é igual uma bebida tradicional que tem na cidade de Porto de Mose, é Raidizel, que eu souber a dona Raimunda caiu da rede, porra, tu está doido, tu deixa a tua mãe cair da rede, acho que ela estava mamada, não está, pois é, lá tem uma bebida, não me frozen, mas é só o nome frozen, frozen que nem aquela, tu é doido, rapaz me deram uma garrafinha de água minera desse tamanho, eu achei gostoso, e vá para o vá para o vá, quando eu que me levantar, epá, que negócio bom, me dá mais um gole aí, é bom a gente deixar claro, caiu o microfone aqui, é bom a gente deixar claro, que nas outras lives, o senhor vai tirando essas dúvidas aí, que o pessoal não sabia do dedo, que dá para fazer a presença, e depois pegar o seu dinheiro e sair fora, não votar como os três fizeram, o desconto é dobrado, é R$ 1.500, se eles não votassem, e não registrassem, eles teriam desconto de R$ 1.480, é uma falta de um deputado, a gente paga dobrado. A gente até tenta terminar mais um pouco, não para de perguntar, perguntando relacionado ao Zé Naldo, o que você acha da administração, para te falar o que você acha do mesmo. O que eu acho, na real, gosto muito do Zé Naldo, meu amigo pessoal frequenta a minha casa, mas, enfim, o Zé Naldo, ele precisa correr mais a Brasília, ele precisa ser mais proativo, junto aos órgãos ministeriais, de uns tempos para cá agora, era coisa de seis meses, uns oito meses, que ele começou a recorrer a mim, eu tenho conseguido resolver muita coisa, mas, eu não sou sozinho, eu não quero ser o bambambam do governo Zé Naldo, longe de mim, mas ele poderia recorrer a todos os deputados, Zé Naldo poderia estar conosco, nas reuniões de bancada, trazer os pleitos, mas, mesmo assim, nós contemplamos Belém, quando você fala no plural, Vlad, contemplamos quem? Todos os deputados. as emendas de bancada, elas são umas decisões colegiadas, eu poderia, como o povo não sabe, poder dizer assim, eu indico, não, não gosto de mentira, gente, não gosto de fuleiragem, então, emenda de bancada, então, mas eu acho que o que precisa para o Zé Naldo, ele ser mais proativo, com relação, ao relacionamento, com os senadores, com os deputados, levar demandas, e pedir dinheiro, para trocar obras, Belém não pode se resumir só a BRT, 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 nós temos uma série, Belém não é só, pronto-socorro da 14, pronto-socorro do Guamá, pode ver, só falam pronto-socorro da 14, pronto-socorro do Guamá, só falam em BRT, não tem só isso não, precisamos asfaltar o Bengui, precisamos cuidar daquela situação da terra firme, que quando transborda a água, dá uma chuva forte, ali, a Avenida Barão de Garapé-Miri, aquilo transborda, aquilo com recursos federal, já era para a gente ter resolvido, então, nós precisamos de um Zé Naldo, mais proativo em Brasília, e eu estou com o meu coração aberto, até quando Deus me manter lá, e abrir as portas para ele, porque abre por bem, abre por mal, e captar os recursos para a gente, para a gente diminuir essas questões pendentes aí, e é uma coisa que eu não sonho ser na minha vida, ser prefeito de Belém. O que o senhor acha sobre o que o Jordi falou do senhor, do senhor ser puxa saco do tênis? Rapaz, um cara como eu, por exemplo, comparar, Vlad, conseguiu quantas ambulâncias neste ano? 158, o Jordi, 5. Se puxa saco é isso, olha só, eu botei 153 ambulâncias para salvar vidas, o Jordi, 5. Se isso é puxa saco, eu vou é beijar a boca do Temer. Vamos fazer uma comparação, o Jordi me chamou para o puxa saco do Temer, vamos falar em patrulha agrícola, quantos o Vlad já botou? Quase 100, o Jordi, duas, o Jordi duas, olha só, o puxa saco, o Jordi, duas patrulhas agrícolas, casas de farinha, quantas o Jordi botou? Nenhuma, o Vlad, 300, 300, carros para as ações sociais, para ajudar a Secretaria de Ações Sociais, porque a Secretaria de Ações Sociais, essas mulheres que atuam na Secretaria, são guerreiras, elas trabalham no resgate social, elas que cuidam dos jovens homossexuais, do jovem deficiente, da mulher grávida, não tem estrutura, quantos carros Vlad tu botou para eles? 49, o Jordi, nenhum, nenhum carro para a ação social, Vlad, e as EMATER? EMATER, esse pessoal, é tudo extensionista, esse pessoal escreveu uma história, levando a formação técnica, levando a orientação técnica, porque o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, se ele não tiver a orientação de profissionais, como os agrônomos, ou técnicos agrícolas, eles não vão ter a produção que eles esperam, eles podem inclusive acabar com a produção dele, ele pode plantar ali, soja, vir uma praga, e acabar com a soja tudo, mas se o profissional da EMATER estiver, olha, não é assim, é assim, é aqui, jogue esse produto aqui, aqui, ele vai ter lucratividade, vai trazer alimento para a nossa mesa, veículos para a EMATER quantos, Vlad? 40, o Jordi, nenhum, onde tu conseguiu? Com o Temer, eu beijo na boca dele, o quê? Aí eu aperto o saco, eu beijo o homem, é o abraço, eu vou brigar com o homem que vai ajudar meu estado, tu é doido, pode me chamar de pichar saco, não tem problema não, eu não quero ser chamado de covarde, como ele, que põe o dedo lá, além de não conseguir nada para o estado dele, é o idiota, é o idiota, põe o dedo dele lá, para não ter o desconto de 1.500 reais do salário dele, e foge e trai o servidor público, aí o besta aqui, que alguns chamam aí, que vai para lá, se mata, fica até uma hora da manhã, e reúne uma deputada, olha, mas galera, é o seguinte, ninguém vai sacanear aqui com o funcionário público não, ninguém vai me sacar, vamos para lá, vamos para lá, derrubamos contra o Temer, quem é o puxa saco? eu que votei contra o Temer, que é uma medida do governo, o Temer chegou, líder, tudo bem, tudo bem, presidente, precisamos do seu apoio aí, do seu voto favorável, PN2, de que o Temer, te amo, beijo até na tua boca, mas votar contra servidor público, eu não voto não, não me põe não para votar contra servidor público, contra aposentado, contra deficiente, contra índio, e contra quilombola, isso daqui não, o resto a gente convence, mas eu não traio meus idosos, não traio criança, não traio servidor público, não traio. É bom deixar claro isso, porque assim, a galera estava perguntando, deixa eu chamar, o pobre coitado está morto, está morto. A próxima live, é bom que o senhor tirou outras dúvidas? Está morto, a próxima live, chama eles tudo, para sentar, para a gente fazer um cara a cara. Para eles ficarem de olho. A boa live é bom, a gente sentar e tudinho, pode trazer Edmilson, pode trazer o senhor, pode trazer tudinho, bora fazer uma roda, manda eles me perguntarem, tudinho, eu sento no meio, eles perguntam, bora ver quem é quem, desafio tudinho deles. O único que não vai aparecer é o Sombra. Mas eu fui eu que fiz o Centur, fui eu que fiz a ponte, olha, eu fiz quando você nasceu, Maria Raimunda, você nasceu em que data? 85. 85, já estava pronta, eu já tinha aprontado a ponte do Oteiro, para você. O Centur, a ponte, eu aprontei em 1982, a ponte, você três anos depois, você nasceu. O único que não vai aparecer é o Sombra. Mas se vier, não tem problema não. O que ele fez? A ponte. Esses oito anos, não fez nem quinta de filha. Mas é o grande lance, que ele construiu a ponte do Oteiro, mas ele roubou mil pontes do Oteiro. O bacana é que ele construiu a ponte do Mosqueiro, na época era de citação, não tinha mistério público, era tudo alavanteu, os caras roubavam, tanto que ele deitou e rolou na questão da Sudã, roubou pra caramba. Ele construiu uma ponte do Mosqueiro, na década de 80, e roubou o equivalente a 100 mil pontes do Mosqueiro. Cala a boca, ele deu um cala a boca. Ele deu um cala a boca. Dinheiro estava correndo frouxo, naquela época do Jardim Barbalho. Muito fácil usar isso como discurso. Eu construí o Centur, mas não tinha licitação, era pra quem ele indicava, o dinheiro ele liberava do jeito que ele queria, deitou e rolou. Ele construiu um Centur, mas roubou sem Centur. E construiu uma RBA. Aí construiu uma RBA, comprou seis fazendas, três Maria, Maria Preta, fazenda Pérola, tem três aviões, tem jato, tem tudo. O dinheiro roubado do povo. Mas de mais de um bia. É, Maria Raimundo, é complicado. Mas pode chamar o Vlad de idiota, mas o idiota que produz. Pode chamar o Vlad de brigão, de confusão, mas eu vou e produzo. Eu brigo não é por mim, não. Porque a comida dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família já está garantida. Mas do povo que eu represento, não. É pra eles eu brigo, vou porrada, e se for preciso ir pro braço, eu vou mesmo. Eu só quero que respeite o meu estádio. Quando abrir o mapa do Brasil, eu vou dizer, esse aqui é o Pará, é a terra daquele cara lá. Se não botar, aquele cara vai entrar nessa porta e vai fazer uma confusão generalizada. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Agora, quer me tratar bem? Quer a amizade do Vlad em Brasília? Trata bem o meu estádio. Vlad, mano, eu consegui um estratão pra ti. Oh, mano, muito obrigado, Jesus Cristo. Abençoe, meu irmão. Vou lá, dou um abraço, um beijo na boca. Sabe que, quando você chega a qualquer estádio, que vem alguém chegando com um monte de isopor, é paraense. É paraense. Olha, cada isoporzão que eu levo essa semana, eu gosto de uma pontinha boa. Aí ele vai, polpa de cupuaçu, polpa de uxi. Aí eu levo, levo muito bombom, ele gosta de cupuaçu e daquele de castanha do Pará. Aí eu levo, rapaz, eu ando com o bolso cheio daqui, parece um Papai Noel, com saquinho, tudinho. É quatro, cinco bombons, de acordo com a cara, né? Tem um que leva dez, toma um que leva três, tem um que leva dez, tem um que leva cinquenta bombons, que é pra dar pra todo mundo, coordena ali, e eu levo as polpa de açaí no jeito, farinha de tapioca, levo um tucupi e outra, que eles estão pra quebrar a firma já. Não é, menina, tá o, Bia, do licor de jambu? Não, tem o licor e tem a cachaça. Eles gostam mais de licor, a minha galera gosta. E sabe quanto tá a garrafa? Sessenta conto. Aí eu compro dez a seiscento. Não tá aguentando. É quanto unem com açaí, a farinha de tapioca, o tucupi, aí tem outros que pedem o jambu. Aí eu levo tudo. Lá vai mil e quinientos conto por semana. Fórum e zupô, né? Porque vai e acaba... Ah, mas eu saio dando lá. Mas dá uma resposta. Dá uma resposta. Ajuda. A resposta foi dada no dia cinco, agora. Foi humilhante, gente. Foi humilhante. Nem senador. Se você juntar os três senadores, não conseguiram a metade. Todos os meus amigos prefeitos. É o movimento municipalista moderno. Ano que vem, eu quero informar o pessoal da live. Olha, galera, no movimento 144, que rolou agora no último dia cinco, nós botamos lá 50 carros para as ações sociais, mais de 70 tratores, 40 carros para a EMATER, 300 carros, 600 bibliotecas, foi muita, muita, muita coisa. As duas lanchas grandiosas para a nossa polícia, que já está em operação. Já está em operação. As casas de farinha. Eu nunca prometi isso. Asfalto. Foram mais de 250 quilômetros de asfalto daquela noite. Foram 12 ginásios poliesportivo, dinheiro garantido na conta, 158 ambulâncias, 100 mil UTIs, e aquelas menores, as dublões. Eu nunca prometi isso. Vocês nunca viram prometer isso. Antes do evento, eu me preparei para esse evento. Eu me preparei mais de um ano para esse evento. Eu digo, eu vou dar-lhe o boom e vou preparar. Nem os meus assessores, nem o meu irmão Vlaudeci sabia. Nem minha mulher, nem meus filhos, ninguém. Eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando vi a galera que eu reuni, todo mundo ficou, consegui isso aqui, consegui isso aqui, o dinheiro está aqui. Não vou mentir, chamei o Jatene para parceria, entrou com o dinheiro, ajudou. Carros para as guardas municipais, conseguimos os carros, para as SUVs, para as picapas, porque ninguém fala em guarda municipal. Guarda municipal também é uma instituição de segurança, merece respeito. Temos que ajudar as guardas municipais. São autoridades constituídas também. Não tem esse negócio. A, a Polícia Civil é classe A, a Polícia Militar é classe B e a Guarda Municipal é classe C. Não, senhor. Todos nós têm a mesma importância social. Não tem esse negócio de querer jogar. É a mesma coisa que eu ser deputado federal, achar que o vereador é menor que eu. Não. O vereador não é menor que o deputado federal, não. Ele está numa instituição diferente. Ele pertence às prerrogativas dele. São uma, minhas e outras. Nós estamos em corporações diferentes, mas os níveis, as finalidades, são as mesmas. Entendeste? Então, eu nunca prometi, mas agora eu vou prometer. Eu vou prometer. Nunca prometi o que eu falei. E o que eu vou prometer agora é muito pequeno, até perante o volume de recursos que for. Eu vou ser o primeiro deputado ano que vem, deputado ou alguma coisa, ou estadual, federal, o que for. Eu vou ser o primeiro a colocar os helicópteros mais sofisticados no combate à segurança pública desse estado. Vão estar lá. Eu vou botar mais lanchas lá dentro e vou ser o primeiro deputado. Eu vou entrar dirigindo ele. Primeiro, caveirão. Vou comprar o caveirão. Já vi o valor do caveirão. Está 5 milhões e 500 mil. Para quem entregou duas lanchas que deu 6,5? Todas elas com arma de fogo pesada para combater o crime. Porque nós temos grandes crimes. E na hora das rebeliões graves, que a gente tem essas rebeliões loucas aí, que querem logo tomo de refeirar, o caveirão é importante para entrar e os policiais ali e lutar por melhores salários para os nossos funcionários públicos. Mas eu vou botar, além das lanchas que eu botei, eu vou correr atrás de mais lanchas, vou botar helicópteros e não vamos fazer ano que vem lá no estacionamento do Mangueirão. Nós vamos fazer aqui no portal da Amazônia. Vamos fechar, colocar lá os helicópteros, vamos colocar mais lanchas, voadeiras, jet skis, e mais estruturas para as prefeitas e prefeitos de todo o estado do Pará. Eu nunca prometi que eu prometi, agora eu estou prometendo. Eu vou botar lá. E eu duvido se o presidente, seja ele que for vir, dizer que não vai me dar, está foda, não vai dizer nunca. Não vai dizer nunca. Vai dizer para mim? O quê? Quero helicópteros para combater principalmente a violência nos nossos rios. Como é que, como é, se nós estivermos aqui, por exemplo, vai uma embarcação. Os piratas cercaram no meio da Baía do Marajó. Alguém feio humano lá viu que os caras estão se aproximando para assaltar. Pega, o telefone está indo dando socorro, pelo amor de Deus que é. O pessoal está encostando aqui e está tomando de assalto, a gente vai fazer todo mundo aqui. O que é que vai chegar mais rápido? A lâmpada, a lancha ou o helicóptero? O helicóptero. Então, a lancha, o helicóptero chega primeiro e a lancha chega logo atrás. Um pela água e o outro mandar encosta. Pode encostar ali. E os outros já vêm cercando as outras. E nós vamos combater, porque os índices de assaltos, as embarcações de passageiros, balsas que transportam cargas nos containers e também as populações ribeirinhas são sofredores. São torturas, estupros, latrocínios graves, inclusive mataram o pai de uma amiga minha, que é da Keila Lima, em 2001, dentro de um embarco que fazia Belém e Oeiras no Pará. Então, ano que vem, vou meter o caveirão para entrar na bocada e botar para cima de vocês, seus vagabundos safados. Acaba que ninguém me envia para esse lado. E eu quero saber se a carteira do Eder Mauro é A, é B, é C ou é D. Porque se a carteira dele for D, vou botar ele para dirigir o caveirão também. Porque não tem muito mais jeito, né? É, vou botar ele. Vai, pronto. Vamos aproveitar ele. Vamos aproveitar. O vagalume está querendo brilhar com a bunda dos homens. É, é. É. Mas tá bom, vou compor a irmã da minha filha, tá? Ah, tá bom. Tá o teu tchau. Galera, fica com Deus. Obrigado. Tudo de bom. Estamos aí na parada, tá bom? Que Jesus Cristo abençoe você, sua família, mamãe, papai, sua profissão, os seus sonhos, a tua vontade de te formar, a tua vontade de montar o teu negócio. Que Jesus Cristo te abençoe tamanhamente. Eu não preciso que Deus me dê nada materialmente. Nada. Eu só quero que Deus me dê uma coisa chamada saúde e sabedoria. Bens materiais para mim. Pode dar para você, mano. Tu sonha. Beleza. Sônia com a tua viagem. Vai embora. Se diverte. Deixa comigo. Eu já estou com 54 anos de idade. Eu já estou mais para lá do que para cá. É nóis. Não é confusão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.